A número regimental, bom dia, bom dia, a número regimental declara aberta a 25ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência suspende os trabalhos por alguns minutos. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realizar a audiência pública. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater o monitoramento das metas 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11 do Plano Estadual de Educação, Lei nº 23.197, de 2018, que tratam do direito à educação básica pública com qualidade, acesso, universalização, alfabetização infantil, avaliação educacional, ampliação das oportunidades educacionais no regime de tempo integral e educação profissional e educação profissional e educação profissional técnico. Muito bem. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados. Naila Garcia Morté, diretor da Escola de Contas, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, representando Maurício José Torres Duarte, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Zara Figueiredo Tripodi, doutora em Educação pela USP, professora do Departamento de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFOP. Rudá Ritch, mestre de Ciência Política, doutora em Ciências Sociais e presidente do Instituto Cultiva. Marcos Antônio Petralha Filho, professor na Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais, membro do Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais, pela representação do Fórum Estadual de Educação de Jovens e Adultos. Romeja, representando a análise de Jesus da Silva, professora da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenadora do Fórum Estadual Permanente de Educação. E Denise de Paula Romana, diretora da Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais e coordenadora geral do Sindicato Único dos Trabalhadores de Educação. Está chegando também aqui, acho que chegou, a Kellen Silva Senra Nunes, também agradecendo a presença, que é assessora da Subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica, Secretaria de Estado de Educação, representando Júlia Figueiredo Goiatac Santana, que é a secretária de Estado de Educação. Muito bem, nós temos, pelas orientações aqui, nós podemos convidar duas pessoas para a mesa e a proposta que não sou orientada é que compõe a mesa a senhora Naila, eu chamaria para compro a mesa, e a senhora Zara Figueiredo, convidada aqui da USP. Obrigado. Obrigado. Bom dia. Estou pegando aqui. Muito bem. Só para a gente poder contextualizar aqui a situação, na semana passada, na sexta-feira, se não me engano, foi feita aqui uma primeira audiência na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que abriu os debates sobre as metas do Plano Estadual de Educação. E ela vai se... Nós vamos ter uma série de outras reuniões, só para que todos possam ter um entendimento. Hoje, nós estamos fazendo essa, dia 27, nós estamos debatendo as metas 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, do Plano Estadual de Educação. No próximo dia 28, amanhã, o monitoramento das metas 4, 8, 9 e 10. No dia 4 do 11, as metas 12, 13 e 14 do Plano Estadual de Educação. E no dia 5, as metas 15, 16, 17 e 18 do Plano Estadual de Educação. Só lembrando aqui que a de hoje trata do direito à educação básica pública com qualidade de acesso, a universalização, alfabetização infantil, avaliação educacional. Eu já citei essa parte. Então, questões que já foram levantadas na reunião de sexta-feira, só para poder relembrar. A meta do Plano Estadual de Educação para 2028 é de 50% das escolas públicas oferecendo a modalidade de ensino em tempo integral. Esse percentual chegou a 49% em 2017 e caiu para 37% em 2020. No balanço do Plano Nacional de Educação, apresentado pelo professor Carlos Augusto, ficou clara a defasagem em Minas da pré-escola. Mais de meio milhão de crianças com até 3 anos de idade não frequentam creches e quase 30 mil crianças de 4 a 5 não têm acesso à pré-escola. Não há diálogo entre as redes de educação, nem planos e nem projetos. Isso deixa clara essa articulação, que não deixa clara essa articulação. Outra questão, a dificuldade para garantir a formação dos professores, para lidar com as novas tecnologias ou para a formação acadêmica e profissional. Incentivos ao ingresso de professores em cursos de especialização, mestrados e doutorados. E a ausência da inclusão digital de alunos, e na pandemia isso ficou mais escancarado, a inexistência de um plano de acesso à internet para alunos e professores. E questões que ainda precisam ser avaliadas. A questão do projeto Mãos Dadas e Projeto SOMAR. Nós já fizemos uma série de debates aqui sobre essa discussão, que sequer está prevista no plano estadual de educação. O problema de investimentos no ensino superior, no caso aqui a UENG e a Unimontes, uma política de desvalorização dos professores dessas instituições, que é a meta 13. e a questão da ampliação da educação profissional técnica para o ensino médio, o que o governo pretende apresentar. Então, acho que são questões que nós vamos precisar aqui fazer um debate bem grande. E eu vou, a princípio, passar a palavra para que depois a gente possa fazer mais considerações. Então, eu abriria aqui, passando a palavra aqui para a senhora Naila, correto? E a diretora da Escola de Contas, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, representando o Maurício José Torres. Bom dia a todos. Como? 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 Bom dia a todos. Cumprimento o deputado, que preside a mesa desses trabalhos aqui hoje iniciados. Esse, cumprimento a todos os presentes aqui, não é presentes na forma física, mas a todos os presentes que acompanham esse debate de forma virtual. Esse é um momento importantíssimo para a educação do nosso Estado. É uma iniciativa extremamente relevante para todos nós que nos envolvemos de forma direta ou indireta na educação do nosso município, do nosso Estado, do nosso país. É uma grande alegria poder participar desse momento, uma vez que o plano estadual de educação aprovado em dezembro de 2018 foi fruto de muitas lutas, foi fruto de muito debate, foi fruto de embates, não é? E foi apenas em 2018 que nós conseguimos a aprovação do nosso plano. Então, parar um momento e pensarmos nessa jornada é extremamente relevante. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais vem desde 2017 implementando uma tensão bastante especial no que diz respeito à política pública de educação em nosso Estado. Desde então, foram realizadas auditorias, ações de fiscalização, mas, simultaneamente, um investimento de aproximação com os profissionais da educação de forma mais especial, com os conselheiros de políticas públicas que acompanham a educação em nosso Estado. Esse é um momento importante porque visualizar o relatório que foi apresentado pelo Estado para o monitoramento das metas do plano estadual de educação nos leva a pensar nos avanços que nós tivemos, mas deixam em aberto uma série de ações que podem e que devem e que carecem de uma atenção especial por parte de todos os envolvidos na educação. Ao ler o relatório, a gente fica feliz com determinadas asserções que são feitas, informações que são feitas sobre a colocação do Estado de Minas Gerais, tanto em relação ao nosso Estado, em relação à região do nosso país e em relação ao país como um todo. Só que esse é um momento primoroso para que a gente não se detenha no relato das metas, mas que a gente, eu falo, mergulhe nas estratégias. Então, ao ler, quando a gente tem a oportunidade de ler o documento de monitoramento das metas, a gente sente falta e uma falta muito relevante de aspectos que estão postos nas estratégias que deveriam ser analisados nesse momento. Então, se a gente pensa aí na meta 1, nesse relatório apresentado aí pela Secretaria, seria extremamente relevante que nós tivéssemos quais foram as formas de colaboração que foram estabelecidas junto com os municípios. Que observação se faz sobre a diminuição da diferença do quinto de renda familiar per capita mais elevado com o quinto de renda familiar mais baixo. Ou seja, a estratégia da meta 1, a estratégia de número 1.2, traz que nós deveríamos, que essa diferença deveria ser inferior a 10%. É importante também que a gente tivesse acesso a quais foram as medidas de busca ativa que foram efetivamente implantadas. Se a gente vai pensar aí na meta 2, que diz respeito à universalização do ensino fundamental, é interessante que nós tenhamos a oportunidade de focalizar quais ações de prevenção e combate à discriminação vêm sendo efetivadas em relação ao nosso Estado. É importante também pensar como estão sendo abordadas as comunidades, as comunidades do campo, as comunidades indígenas e quilombolas. Quais são as tecnologias pedagógicas que estão sendo desenvolvidas para o acompanhamento dessas comunidades. É importante também avaliar e incentivar como está a participação dos pais e dos familiares no que diz respeito à meta de universalização do ensino fundamental. E se nós tivéssemos oportunidade e tempo suficiente, nós poderíamos falar sobre as carências da meta 3, da meta 5, da meta 7, da meta 11, que hoje estão em pauta. Mas eu acredito que talvez seja interessante nós preservarmos o espaço de discussão, o espaço de debate com a comunidade aqui presente e com os participantes de forma virtual. Nós, no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, estamos, nesse ano de 2020, efetuando ações que dizem respeito ao acompanhamento e ao monitoramento dos recursos do Fundeb. Foi desenvolvido, nesse primeiro semestre, uma série de ações de acompanhamento. Essa é uma modalidade muito específica prevista pela Resolução nº 12, de 2008, do Tribunal de Contas, que se destina ao acompanhamento em tempo real dos recursos do Fundeb. Foram mais de 200 municípios que participaram dessa ação de aproximação do tribunal e que, durante o primeiro semestre, foi estabelecido um contato com esses municípios para verificação da implementação das receitas, das despesas e da contabilização das despesas por parte desses municípios. E, nesse diálogo, os municípios, através de estudos que foram feitos em parceria com os dados que são abordados no SICOM, o Sistema de Informação do Tribunal, Junto com o Suricato, foi feita uma malha para que se encontrasse possíveis situações que indicassem que uma nova rota deveria ser traçada. Os municípios foram estados e, a partir dessa aproximação, é interessante dizer que muitos dos municípios, de forma voluntária, fizeram a alteração dos seus processos de contabilização das despesas dos recursos do Fundeb, que, ao fim e ao cabo, eu costumo falar que a meta do financiamento não está lá no final do Plano Estadual de Educação. A meta do financiamento está presente em todas as metas do plano. Então, uma série de ações vêm sendo empreendidas para que nós nos aproximemos da realidade da educação em nosso Estado. Com isso, eu concluo a minha fala, me coloco à disposição para que nós tenhamos um debate proveitoso nessa e nas próximas audiências que se seguirão. Muito obrigada. Obrigado, doutora Naila. Antes de passar a palavra aqui para a Zara Figueiredo, estou sendo orientado aqui, que eu acho que dá para a gente colocar mais pessoas aqui na nossa mesa, é convidar a senhora Kellen, Silva Senra Nunes, para compor a mesa, e a Denise de Paula Romano, também para a composição da mesa. Obrigada. Obrigada. Então, vamos prosseguindo aqui. Então, eu vou passar a palavra para a Zara Figueiredo, que é doutora em educação pela USP, e que tem uma apresentação também, né, para ser feita, que eu acho que já se encontra aqui. Então, Zara. Zara, quanto tempo? Eu fiz essa pergunta e eles não me responderam. Eu tenho as metas para discutir, então, eu preciso de mais tempo que ela. Trinta minutos são demais? Sim, pode ser? Ótimo. Ó, claro. Kellen, você pode falar agora, que aí você faz os números, para depois a gente poder... Seu, quanto tempo você acha que... Só para a gente poder ir organizando aqui. Então, nós vamos passar primeiro a palavra para a Kellen, que é assessora da Subsecretaria de Desenvolvimento da Educação Básica, e depois nós voltamos com a palavra para a Zara. Então, por favor, Kellen. É bom. Está funcionando isso. Bom dia a todos e a todas. Agradeço o convite e cumprimentando o deputado Betão e todos que acompanham a mesa. E também os representantes, os convidados que estão online, os que estão aqui presentes. É muito importante, extremamente importante a audiência. É importante escutarmos todos vocês. Acho que a doutora Naila deixou muito claro isso. Acho que mais importante é escutarmos, sim, todas as ponderações colocadas aqui. E esse é um papel de diálogo extremamente coerente para a Secretaria de Estado de Educação sempre ter esse diálogo com as escolas, com os servidores, com os professores. Sempre isso é necessário para entendermos e refazermos sempre os nossos planejamentos dentro da necessidade das ações pedagógicas da Secretaria, principalmente. Dentro do que está previsto na discussão de hoje, que são as metas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, o meu colega, semana passada, na primeira audiência, ele fez uma explanação em algumas metas, mas eu queria retomar a meta 2 e 3, que ele já tinha citado sobre o que nós já atingimos a população hoje de 98,4% do ensino fundamental já é atendida em todo o Estado de Minas, em questões de matrículas. A taxa de matrícula também no ensino médio já atingiu 79,2%. Ainda é um acompanhamento necessário no ensino médio. Nós precisamos ainda ter uma atenção muito atenta, uma atenção, fui redundante aqui, mas a gente precisa de ter um cuidado grande com o ensino médio. E aí faço uma ponderação diante da pandemia, porque nossos estudantes foram à procura de trabalho, e aí essa questão da evasão, ela é séria, então precisamos de ter essa atenção para garantir estudantes dentro da escola. Então, esse acompanhamento de matrícula e de estudante na escola é extremamente necessário. Nossas escolas terão um papel, e a secretaria tem um papel primordial em garantir isso, mesmo diante de todo o trabalho remoto aí nos últimos dois anos, praticamente. Com a meta 6, eu queria falar o seguinte, não só a garantia da educação integral, garantir 50% de um atendimento de educação integral para toda a rede, para uma rede, acho que a gente precisa de sempre pensar de adesão a essa educação integral e a permanência e a qualidade dessa oferta. somente garantir a oferta não é o necessário, mas é garantir a permanência sempre desses estudantes na educação integral, a permanência do estudante, desde o primeiro dia de aula na educação integral até o último dia de aula. E a qualidade desta educação integral, com o currículo, com o trabalho de educação integral bem robusto, e isso é um trabalho muito eficiente dentro das nossas escolas, essa adesão das famílias e a garantia da permanência dos estudantes. nos últimos dois anos, fizemos um trabalho que iniciou, de fato, em 2018, com a implementação do ensino médio em tempo integral, e eu acho que o Estado de Minas vem, assim, sendo inovador no ensino médio em tempo integral. já vamos para 2022 em 391 escolas, e isso é algo inovador para trabalhar com o estudante em mais tempo. Esse estudante que provavelmente está evadindo, é muito importante ele permanecer mais tempo na escola, dar essa oportunidade para ele estar mais tempo na escola, esse que talvez está pensando em não estar dentro da escola. Então, é importante a gente ofertar esse ensino médio em tempo integral, e de duas formas, com a perspectiva do ensino médio em tempo integral profissional. Esse é um ensino médio de qualidade que a gente traz. Então, para 2022 tem essa proposta, tem essa perspectiva, hoje mesmo nós estamos fazendo o anúncio dessa expansão do ensino médio, com uma oferta de várias escolas que vão ter o ensino médio em tempo integral profissional. E aí, assim, finalizando com a meta 7, que eu queria dizer também, em 2019 nós tivemos a melhor nota, o maior redebe do ensino médio nos últimos anos, ainda não é o ideal, infelizmente. Não tivemos queda, mantivemos proficiência, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais, e no ensino médio, a proficiência, o desempenho dos nossos estudantes permaneceram, mas preocupa bastante, a partir de agora, essa questão de desempenho, de proficiência dos nossos estudantes. Precisaremos rever muito a questão de todo o nosso currículo, de nosso trabalho pedagógico e do nosso planejamento para os próximos anos, diante de um ensino remoto, que a gente sabe que os estudantes ficaram prejudicados, e a gente com todo o trabalho, mesmo com o nosso trabalho com o plano de estudo, com os planos, com os PETs, e com o estudo com o ensino remoto, mas a gente sabe que os nossos estudantes ficaram prejudicados, sem todo o trabalho do professor ao lado, presencialmente. Então, será um trabalho muito árduo para os próximos anos, e a gente precisará de rever e replanejar muitas ações pedagógicas. Então, muito mais do que sempre pensar numa nota de IDEB, é pensar na aprendizagem em si. É pensar, sim, se o nosso estudante está aprendendo, e retomar tudo aquilo que ele não aprendeu nesses últimos dois anos. Isso que eu acho que é a maior preocupação dos nossos professores, da Secretaria de Educação, é repensar todo esse planejamento e essas ações pedagógicas, os programas, os projetos, que teremos que implementar nos próximos anos, para recuperar, de fato, essa aprendizagem que ficou prejudicada com todos os estudantes. E dentro de todo o planejamento estratégico que está previsto, que sempre é trabalhado na Secretaria, e isso está posto, é o que subsidia todo o trabalho da Subsecretaria de Desenvolvimento da Educação Básica e das demais subsecretarias. Acho que é isso que eu quero deixar bem claro. e nas conferências vocês vão visualizar isso nas nossas apresentações, estaremos abertos a esse diálogo, a todo esse detalhamento e a essa articulação nas próximas conferências que vão estar abertas a partir de janeiro. É isso. Muito obrigada. Obrigado, Kelly. Nós vamos passar agora a palavra para a Zara Figueiredo. Ela tem uma apresentação para ser feita aqui, e nós vamos garantir para ela até 30 minutos, para poder estar apresentando os seus estudos. Então, por favor, Zara. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu quero inicialmente agradecer o convite feito pela deputada Beatriz, pelo deputado Betão, pelo deputado professor Clayton, para esse momento mais do que necessário, mas sobretudo legal, no ponto de vista de estar positivado no corpo da lei. A minha discussão aqui, eu vou ser um pouquinho mais gulosa em termos de tempo do que as minhas colegas que me sucederam, porque eu trago uns dados, eu acho que a educação, não dá para discutir educação sem evidência. Então, o debate que eu vou propor aqui é a partir do que me foi pedido de análise das metas e qual é o cenário que nós nos encontramos e quais são as perspectivas. Eu penso que talvez eu excedo uns 30 minutos, mas para ficar nele eu vou recortando e tirando algumas coisas, está bom? É porque é importante a gente ver os dados, compreender os dados, porque a nossa análise, inclusive, de comportamento seguinte, precisa ser pautado nos dados que a gente tem. Vocês podem passar, por favor, o slide? Está bom, obrigada. Então, o primeiro ponto que eu trago nessa tela são as questões que a gente precisa ter sempre em mente quando a gente vai discutir um plano estadual de educação ou um plano municipal de educação. Então, assim, é absolutamente necessário que a gente tenha um planejamento educacional. Nós sabemos que no Brasil nós temos um problema de planejamento e que a educação historicamente sofreu enormemente com essa falta de planejamento, de lidar com o improviso. E, portanto, quando a gente fala em planos estaduais de educação e planos municipais de educação, a gente está lidando e tentando frear uma descontinuidade na política. A gente quer fazer com que a política não seja fragmentada. Então, a opção por ter um plano estadual de educação e municipal que está reconhecido no corpo da lei, a emenda 59 traz para a Constituição, no artigo 214, a necessidade de um planejamento, isso não é casual. Então, isso tem uma contribuição para a garantia da continuidade da política, para evitar a fragmentação de uma política. E nós temos uma situação que é não reconhecer débito simbólico com o passado. E na política educacional isso é absolutamente necessário. A gente não constrói uma política de Estado fragmentando a cada governo que entra. Então, o plano de educação, ele é pensado nessa perspectiva, para que você tenha uma continuidade e essa continuidade possa gerar bons resultados de política. O que nós temos com o plano estadual de educação, planos municipais, é a busca de uma política de Estado, não de governo, que recomeça a cada quatro anos. Você passa, por favor? Obrigada. Então, nesse momento, o que eu vou fazer é discutir com vocês as metas, o artigo 1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 7º e 11º. Muito rapidamente, da lei, mas também trazer as metas que dizem respeito à meta 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, para a gente tensionar os dados que estão apresentados. Então, basicamente, é pensar na educação infantil, ensino fundamental médio, alfabetização, a educação integral, qualidade da educação e ensino profissional. Por que eu escolhi alguns artigos da lei 23.127 de 2018? Porque eles são absolutamente necessários para a gente compreender o compromisso do Estado de Minas Gerais, para além da educação de competência prioritária dele, mas que também se estende a outras etapas e modalidades. Pode passar, por favor? E, portanto, a primeira questão que eu acho que é absolutamente necessário, absolutamente necessária, ser tensionada nesse contexto é existe um plano estadual de educação em vigência, mas nós temos propostas de políticas que fazem com que esse plano estadual que está em vigência não esteja em vigor. Então, nós temos que lidar com essa questão. Nós precisamos trazer isso para o debate. E a primeira questão é o seguinte, no plano estadual de educação, nos artigos 5º, 6º e 7º da lei 23.197, o que nós observamos é que está lá claro que o Estado, e isso ele traz já do plano nacional de educação, no artigo 8º, que ele é obrigado a fazer conferências que servem para monitorar e prestar contas para a sociedade. Então, me causou até bastante espanto quando a minha colega que me antecedeu estava dizendo do monitoramento e do relatório, porque o que está posto na lei estadual é que esse monitoramento precisa ser resultado de conferências. Então, o relatório, ele não pode ser uma peça burocrática. O relatório, se você está preocupado com uma ancoragem democrática da educação, você tem que pensar que ele não pode ser uma peça burocrática, uma peça técnica. O monitoramento de um plano nacional de educação, ele é feito de evidências, mas ele é feito com um instrumento político, no sentido de polis, da cidade-estado, das pessoas debaterem, discutirem. Então, me parece que aquilo que está posto nos artigos 5º, 6º e 7º da Lei 23.197, ela não está sendo cumprida. Porque se a lei é de 2018, o Estado de Minas Gerais já deveria ter feito uma primeira levada de monitoramento e de conferência. Por mais que se diga que nós tenhamos o caso da pandemia, mas nós monitoramos os municípios, e vários municípios fizeram as conferências de modo remoto, até mesmo por conta da aglomeração. Então, isso é bastante sério, porque a sociedade precisa estar dentro do debate do monitoramento. É o cidadão que consome os equipamentos públicos, que usa a educação pública, que está mais legitimado para fazer esse debate. Então, me parece que esse é um elemento que a gente precisa ter claro quando vai discutir as metas. Um segundo ponto, e pelo que eu entendi do deputado Betão, disse no início da fala, é que já foi tratado aqui do programa Mãos Dadas e Projeto Somar nessa casa. Esse é um problema que a gente precisa trazer para o debate, porque existe um plano estadual de educação que é resultado de uma arena de disputa e que foi aprovado. Portanto, aquele é o consenso que foi conseguido com a sociedade como planejamento educacional. Então, não faz sentido, no meio do jogo, nós trazermos duas políticas, como Mãos Dadas e Projeto Somar, para dentro de uma política estadual, porque a gente tem um plano de educação em vigência. E daí, vocês podem me perguntar assim, ah, eu li, eu vi a mensagem que foi encaminhada para a Assembleia para aprovar o Mãos Dadas, e um dos argumentos, e vocês podem me questionar se esse argumento é, o argumento seria que esse projeto, sobretudo Mãos Dadas, ele traduziria o regime de colaboração que está posto no artigo 211 e no artigo 23, parágrafo único da Constituição Federal, mas também no próprio artigo 8º da 23197, ou mesmo no artigo 10º da LDB. Então, esse argumento, ele não faz sentido para mim, na minha análise, entender o programa Mãos Dadas como um regime de colaboração, isso não faz sentido, porque o Mãos Dadas, o regime de colaboração, não significa uma troca, é outra coisa, a discussão do regime de colaboração é de outra ordem. E me parece que o Mãos Dadas é uma troca, e aí é bom que a secretária da Educação Básica seja aqui, na minha análise, enquanto pesquisadora, esses dois programas, eles desresponsabilizam o Estado em relação à educação. De um lado, o ensino fundamental que está nas mãos do Estado, de outro, o ensino médio. Então, de um lado, o ensino médio vai para as OSCIs, Organização da Sociedade Civil, e o ensino fundamental, dois, sobretudo, em alguns casos, um, vai para os municípios. Então, a conta que sobra, me parece, nessa análise, é o que fica de responsabilidade legal, educacional, para o Estado. Se nós temos três projetos pilotos, para mandar o ensino médio para a OSC, de um lado, e o ensino fundamental para os municípios, via municipalização, me parece que não resta ao Estado mais a atribuição legal de provimento e regulação. O que o Estado, qual vai ser o papel do Estado dentro da educação mineira, na minha leitura, ele vai passar a ser o regulador do regulador. Porque quem vai fazer a regulação no ensino médio vai ser as OSCIs. Quem vai fazer do ensino fundamental vai ser os municípios. Então, qual é o papel, qual é a função do Estado? Ele vai regular remotamente a regulação da regulação. E me parece que esse é um problema. Trago isso para tensionar para a gente, porque eu acredito que é exatamente, essa casa está cumprindo um papel legal, um papel que está, inclusive, na Lei 23197, que é avaliar esse plano. E aí, um terceiro ponto é orçamento. Os dados também, e o Tribunal de Contas está aqui, é ótimo, assumindo esse lugar legal também, que é a arrecadação e o investimento em educação do governo de Minas Gerais, ele tem uma fissura. Você tem uma fissura aí, entre a arrecadação e entre investimento, que não bate com o que se espera da retomada pós-pandemia, e eu estou considerando o PE. Então, tudo que eu estou dizendo aqui, eu não estou dizendo de outro debate, porque esses elementos todos que eu trago dizem respeito diretamente à possibilidade de nós atingirmos as metas e levarmos a cabo um plano estadual de educação. Ok? E daí, eu não sei se vocês estão com o slide novo, você passa, por favor, eu pedi um... Isso. Obrigada. Esse é um dado que é muito importante para a gente compreender o que aconteceu no Brasil nos anos 90, quando houve a mesma proposta e foi levado a cabo de municipalização das matrículas. Olha ali o que aconteceu no Nordeste e no Norte nos anos de 2006, quando começa a segunda geração de Fundeb, o Fundeb que acabou a vigência em dezembro de 2020. veja que as matrículas no Nordeste nós tínhamos apenas 53% de matrículas na mão dos municípios. De 2006, quando chega o Fundeb, as matrículas sobem para a mão dos municípios para 77%. Isso, na média, Maranhão chegou a 87%, desculpe, 83%, e a Lagoas chegou a 78%. Ou seja, nós temos um movimento que é dos municípios assumirem as matrículas e isso levar ao sucateamento. Por quê? O dinheiro que chega no Fundeb via matrícula não dá para expandir a rede, que o dinheiro é baixo, o valor é baixo. E me parece que agora nós estamos fazendo o mesmo caminho. Precisamos estar muito atentos a isso, porque isso foi o que o Nordeste e o Norte viveram no final dos anos de 90. E se nós insistirmos nessa municipalização das matrículas com as mãos dadas, a tendência é que nós, Minas Gerais, passe a ter o mesmo desenho. Na minha leitura, isso não é regime de colaboração. O próximo, por favor. Aqui, veja, o dinheiro que chegou com as novas matrículas naquela época, todo o recurso que chegou com as novas matrículas, o que aconteceu? O que o dado mostra para nós é que ele não foi capaz de melhorar as condições das escolas. Então, os municípios assumiram as matrículas, como o que está proposto no Mãos Dadas, mas o dinheiro que os municípios ganharam com as matrículas não foi capaz de melhorar as bibliotecas, laboratórios de informática, laboratório de ciência, internet. Ou seja, o dinheiro não dá. Então, a tendência, isso não é sustentável. A proposta que está sendo feita, ela não é sustentável e pior, na minha análise, a municipalização dessas matrículas vai inviabilizar o cumprimento das metas, não só do ensino médio, mas vai piorar a capacidade de cumprir as metas no ensino fundamental. Esse é o problema. Porque não é sustentável. Os dados mostram para nós que aquilo que está dito na mensagem do governo estadual para a Assembleia de que estaria já garantido dentro do orçamento, aquele valor não é sustentável. Ele é, num primeiro momento, uma gota d'água para tirar quem está morrendo de sede, mas ele não se mantém. E o segundo ponto é, dentro da resolução de mãos dadas, tem outro texto, está dizendo lá que o valor vai ser negociado para caber no orçamento. Garantido no orçamento ou não garantido no orçamento, o fato é que não dá para ser, não é sustentável. Nós não conseguimos, e aí vai ter um problema maior, que o Estado não cumpre as metas, mas também os municípios não vão conseguir cumprir por conta do número de matrículas. Você passa, por favor, o próximo, por gentileza, e aí eu não vou entrar muito nisso aqui, porque vocês têm a lei e eu preciso trabalhar com os dados, mas veja que o artigo quinto da lei, do plano estadual de educação, exige que esse monitoramento seja feito pela Secretaria de Estado, pela comissão aqui da Assembleia de Educação, pelo Tribunal de Contas, que estão aqui representados, mas, na minha leitura, a Secretaria de Estado de Educação fere esse dispositivo, porque a lei diz que são dois anos, e se ele foi aprovado em 2018, nós já teríamos que ter tido uma primeira conferência de monitoramento. Você passa, por favor? O artigo sexto está dizendo que são essa periodicidade, portanto, a periodicidade máxima de dois anos, isso por razões como a própria pandemia, você faz o monitoramento porque existem fatores aleatórios que podem impactar no cumprimento das metas, porque você precisa monitorar, a política necessariamente precisa de monitoramento. e o artigo sétimo da mesma lei vai dizer que o Estado precisa realizar as conferências estaduais de educação conforme aquilo que está no artigo sexto da 13.005. Então, me parece que nesse caso nós temos aí um não cumprimento desses dispositivos pelo Estado. Você passa, por favor? O próximo. Ok? Aqui está o dado, não é? esse dado aqui, está o link, que é o link onde você tem os Estados que fizeram adesão para o monitoramento dos planos estaduais e municipais de educação. Então, obviamente, é de acesso aberto, vocês estão vendo que tem dois Estados que não fizeram as conferências e o monitoramento e não fizeram adesão à assistência técnica. Esse dado eu tirei ontem, como eu não tenho acesso aqui, mas se vocês clicarem nesse link, vocês vão ver que vai aparecer que Minas Gerais não tem relatório de monitoramento, então Minas Gerais e Rio de Janeiro são os dois Estados que não aderiram e não realizaram essas etapas absolutamente inegociáveis de um processo de planejamento. o próximo, por favor. E daí, não vou também entrar aqui, o artigo 8º da mesma lei estadual vai dizer que o Estado vai atuar em regime de colaboração com a União e os municípios. Por que eu estou chamando atenção nesse artigo 8º? Porque uma das metas que nós estamos aqui hoje para avaliar é a meta 1. é muito comum alguns governos estaduais dizerem que meta 1 não é de responsabilidade dele, é de responsabilidade dele, não é? É de responsabilidade. Educação infantil, por mais que seja de competência prioritária dos municípios, ela é uma função dos três entes federados, não é? Então você tem uma função aí que precisa ser pensada em termos de colaboração. Por isso que eu trago o artigo 8º que é da própria lei estadual. Pode passar, por favor? Também a mesma coisa, pode continuar, pode passar também. E o orçamento, também esse artigo 10 da lei estadual que vai dizer que nos planos plurianuais vai haver uma dotação orçamentária compatível com as diretrizes. Então veja, trazer para o debate o projeto somar e também mãos dadas é de alguma maneira entrar nesse debate orçamentário que estava reservado para alocação de outras metas. Então, aquele orçamento, ele precisa, essa alocação orçamentária, ela precisa passar prioristicamente para o alcance das metas e das estratégias, não é? E nós não estamos falando aqui de uma carta de intenções, nós estamos falando aqui de um dispositivo legal, não é? Que é uma lei estadual. E, portanto, o artigo 12 retoma isso, não é? Quer dizer, você precisa garantir política pública de educação, de saúde, são políticas que não se faz debaixo de árvore, a gente não faz política pública de educação com voluntariado, a gente faz com orçamento, não é? Com formação e com planejamento. O próximo, por favor. E daí, as metas nossas, eu também não vou, obviamente, estar uma a uma, mas a meta 1, ela reproduz a nacional, que vai dizer que a gente precisa universalizar o pré-escolar desde 2016 e até o final do plano chegar a 50% da creche, não é? Isso aqui é a meta do Estado, do plano estadual e você tem uma série de estratégias colocadas que eu não tenho tempo para discuti-las aqui. De todo modo, o que a gente percebe, pode passar por favor, é que nós estamos bastante longe disso, não é? Nós estamos patinando na primeira meta, aqui é a de creche, de 0 a 3 anos, a meta é 50%, a média é de 21,2. veja, 21,2 é a média, as médias escondem desigualdades enormes, então você tem município que não chegou a 9%, e por mais, e aí eu repito, isso precisa ser regime de colaboração, os municípios por uma questão tributária, inclusive, eles não têm condições de bancar essa meta sozinho, é preciso um regime de colaboração, portanto, é absolutamente necessário o regime de colaboração para essa meta, e lembrando, a creche, ela é um ativo político muito forte, as famílias precisam de creche para ir trabalhar, nós temos hoje as mulheres que, bom, elas estão no mercado de trabalho, não é? E precisamos estar, e daí, nós temos um outro problema da meta, pode passar, obrigada, porque, além de nós termos um contingente baixíssimo de alunos nas creches e uma fila, não é? E um gargalo enorme, o problema é que existem desigualdades enormes dentro dessa desigualdade, então, tem desigualdade de acesso, tem muito pouco aluno, e dentre esses poucos ainda tem desigualdades enormes, de que ordem? Por exemplo, esse dado, daquele número que eu mostrei para vocês de creche, quando você pega o quintil mais rico e o mais pobre na creche, 51% do quintil mais rico está, mas os pobres apenas 26%, então, dentro da desigualdade tem outra desigualdade. O próximo, também, a coisa, pode passar o próximo, por favor, ah, já passou, não, desculpe, eu que estou atrasada aqui, não é vocês, você pode voltar o anterior, por gente, isso, esse é por raça, isso, por raça, também a mesma coisa de raça, não é? Quando você olha estratificado por raça, 39% dos brancos estão na creche, 32% dos negros, e se você olhar a fila de quem não está, a coisa fica pior ainda, que são os negros que não estão, então, a gente precisa lidar com acesso, mas você precisa reduzir desigualdade, então, esse é um duplo desafio e precisa de investimento, por isso, a gente não pode desfocar, buscar coisa que não estava no plano e quando tem questões urgentes para o plano. Próximo, por favor, a meta 4 e 5, pré-escolar, Minas Gerais tem 80,9 de atendimento, isso não é um número nada bom, isso significa essa etapa já é obrigatória, não é? nós já estamos dentro de uma etapa obrigatória, a etapa obrigatória no Brasil é de 4 a 17, aceitar um indicador que aproximadamente 19% de crianças estejam fora da escola é sancionar uma sociedade desigual, aceitar que 19% são milhares de crianças, dentro de etapa obrigatória, então aceitar isso como natural ah, mas é só 80 significa dar um carimbo dizendo está tudo certo, nós estamos de boa com uma sociedade desigual, ok? Pode passar o próximo, por favor. A meta 2 é a universalização do ensino fundamental com 95% de conclusão até o final da vigência na idade recomendada, então, veja, a estratégia 2.2 dessa meta do Estado ela precisa ser aplicada principalmente agora, está dizendo que para que nós chegássemos no final do decênio com 95% de matrícula líquida e sem distorção idade série haveria um acompanhamento pedagógico individualizado do rendimento escolar defasado aulas de reforço monitoramento do acesso permanência eu acho ótimo trazer isso para o debate se o Estado já está com isso claro porque se já precisava em 2018 agora com a pandemia isso se torna inegociável precisamos para ontem daqui a pouco eu mostro os dados do desastre que está pode o próximo por favor isso aqui então são os dados do ensino fundamental a situação atual é 98.6 a secretária da educação básica já nos deu esse dado só que aqui é a matrícula justa a matrícula ajustada líquida então é aqui os alunos que estão e estão com a idade correta o próximo por favor e chegamos para a meta 3 também a secretária que já me antecedeu falou sobre isso agora eu sou eu acho que a situação é desesperadora com o ensino médio o ensino médio ele veja e daí eu vou fazer uma crítica aberta para a rede estadual a rede estadual ela tem muito mais recursos financeiros tributários que os municípios os municípios estão fazendo uma gestão da educação e da pandemia melhor que a do estado e os indicadores da educação fundamental municipal eles são melhores que o estado essa conta não fecha quer dizer o estado ele supostamente ele deveria estar lançando força sobre o ensino médio entretanto os indicadores do ensino médio são desgraçadamente ruins muito ruins então a meta do ensino médio ela está patinando em todos os sentidos em acesso em permanência em permanência com qualidade e aprendizagem o estado precisa lidar com isso e o projeto somar eu acho que é uma ilusão é um canto da sereia é uma análise equivocada de que a iniciativa privada ela daria conta de resolver os problemas que o estado não deram não é essa a questão a questão não é essa o que faz aluno de escola privada ter resultado melhor não é a escola privada é considerar capital cultural do menino que entra tentar lidar como ele entra e uma série de fatores não é essa essa análise simples de algo que leva a outro então me parece que é um equívoco e com a educação a gente não faz experiência então os dados do da meta 3 são muito ruins não é e aí no plano estadual está dizendo que vai implementar ações garantir fruição ampliar programas de correção de fluxo isso é necessário agora com a pandemia busca ativa oferta bilingue isso precisa ser cumprido porque isso não é carta de intenção não é os alunos os alunos da escola pública eles não têm outra possibilidade senão os equipamentos públicos e aí a gente não pode continuar fazendo deixando os mais pobres pagarem pela educação dos mais ricos porque são os mais pobres que mais pagam impostos e os pais dos alunos na escola privada eles fazem dedução do imposto de renda então você não pode fazer isso com os alunos da escola pública eles não têm outra opção eles não podem comprar no mercado esse produto e aqui o indicador do ensino médio e aí eu trouxe só um dos indicadores é a população que deveria estar no ensino médio ou com educação básica completa a situação é 61% isso aqui é matrícula líquida isso é inaceitável nenhuma democracia para em pé com isso esses meninos já votam esses meninos boa parte está no mercado de trabalho nenhuma democracia aceita esses indicadores isso é muito grave muito grave e novamente é a média próximo por favor aqui nós temos também aqui não é só Minas Gerais esses outros são Minas Gerais mas esse aqui é o Brasil inteiro veja como que o ensino médio ele foi melhorando um pouco a média de acesso isso é só acesso se estão aprendendo em outra história chegamos em 2019 com 73% mas é a média nacional puxada por outros estados e pelo distrito federal o nosso dado de ensino médio é muito ruim próximo por favor eu vou passar mais rápido para não atrapalhar e aí quando a gente desagrega também aqui por raça e cor a situação fica favorosa a média brasileira dos pretos no ensino médio é 68 e dos brancos 80 isso no Brasil se a gente pega Minas Gerais que a média é 60 os dados são bastante piores próximo por favor o IDEB no ensino médio essa é a curva a quadratura do círculo quer dizer o Estado ele tem se desresponsabilizado da educação fundamental sob o argumento do ensino médio entretanto os indicadores do ensino médio eles não avançam veja que a meta é 5.2 e a situação é 3.8 em Minas Gerais é um indicador muito ruim e nós não estamos debatendo aqui se a educação é IDEB aquilo que o IDEB se propõe a medir ele mede pronto e precisamos de indicadores precisamos aperfeiçoá-lo sim mas o que ele se propõe a medir mede e a medida está dizendo a coisa não está boa é muito ruim o dado próximo por favor e daí a meta 5 novamente meta 5 é alfabetização letramento matemático escrita sim e municípios sozinhos não tem condições de fazer isso porque quem tem universidade estadual é a rede estadual quem detém a maior parte do ICMS é a rede estadual então isso precisa ser feito com a colaboração do estado município não da conta não é então veja que são indicadores também muito fragilizados do caso de Minas Gerais então o indicador a proficiência em leitura não é a proficiência em leitura esses meninos tem 8 anos não é isso me corrija se eu estiver errada secretária mas tem 8 anos não é isso tem 8 anos então a proficiência em leitura a meta era 0% nós estamos convivendo com 9% de alunos que não sabem aos 8 anos ler a escrita sobe para 19% ou seja a meta era 0 nós não poderíamos ter alunos com 8 anos sem proficiência na escrita temos 19 em matemática nós chegamos a 37 se considerada proficiência em 3 escalas o próximo por favor e a meta 6 é a oferta de tempo integral veja que aqui está dizendo na meta desculpe na estratégia número 1 que isso se daria aumentando o número de horas diárias e buscando a progressiva jornada de professores em uma escola única o que é necessário vai sair saiu essa semana mas vai ser divulgado para todo mundo no dia semana que vem o relatório da fundação Carlos Chagas que mostra que no Brasil o Brasil é o único dos países do mundo com o menor indicador de professores que fazem jornada só em uma escola que trabalham em uma escola então todas as as redes desculpe todos os países do mundo que nós tomamos como referência de educação eles tem professores atuando em uma escola é um relatório está muito completo que vai sair essa semana mas ele já foi disponibilizado para nós e depois eu posso encaminhar para vocês para vocês disponibilizarem ou seja isso está posto na meta 6.1 que ajudaria bastante e aí temos uma meta dessa ordem pode passar por favor e o indicador é muito ruim 12 a situação atual é 12 com a meta prevista de 25 nós não chegamos ainda a 50% e agora esse processo precisa ser acelerado em decorrência da pandemia a impressão que nós temos é que a escola voltou como se nada tivesse acontecido aconteceu aconteceu principalmente para o aluno pobre a pandemia você não passa impune pela pandemia do ponto de vista educacional próximo por favor a meta 7 é a meta que é mais ampla discute IDEB mas também currículo formas de melhoria de indicador discute também inclusão pode passar o próximo e aí nós chegamos nos dados muito 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 difíceis isso aqui é uma pesquisa que eu o professor Vitor da economia lá da UFOP a gente está desenvolvendo e aí nós fizemos uma projeção para entender qual é a perda que os meninos chegam hoje em anos de aprendizagem que eles vão chegar em 2021 depois da pandemia e também em 2023 então por que que eu estou trazendo esses dados porque as metas estaduais e municipais elas precisam ser adensadas agora tendo em vista o desastre que a pandemia traz em termos de aprendizagem então educação integral educação tecnológica concomitante isso precisa ser absolutamente pauta do dia então veja que em língua portuguesa as meninas em 2019 elas fizeram 258 pontos e os meninos 241 em matemática as meninas as meninas fizeram 248 e os meninos 258 isso na última medição na última avaliação qual é a projeção em 2021 aprendizagem cai de 258 para 229 só que isso é uma escala de proficiência quando você em 2023 se nada for feito isso cai para 200 e os meninos caem para 196 pontos de 248 cai para 196 numa escala do Saeb quando você pega isso em anos significa que em 2021 se nada for feito se nada for feito desse retorno em diante medidas eficazes concretas nós teremos uma perda de aprendizagem de 12 anos de 12 anos para meninas em língua portuguesa de 8 anos para meninos em língua portuguesa de 23 anos para meninas em matemática e 19 anos para meninos em matemática então são dados muito graves o que nós fizemos nós fizemos uma projeção a partir do comportamento que vinha sendo feito e analisamos se mantiver como estava antes ou seja os alunos é como se eles tiver obviamente isso não é fatalidade isso significa que não temos mais nada a fazer temos isso aqui significa se nada for feito obviamente todos vocês que são professores nós sabemos quando um aluno é exposto a uma aprendizagem de qualidade e experiências culturais significativas o que que acontece ele reaviva todas aquelas habilidades e competências que foram momentaneamente perdidas mas ela precisa ser ele precisa ser exposto a isso caso não seja exposto esse é o ponto já está passou o horário ok então podemos terminar aqui então vou acelerar só faltam faltam pouquíssimos slides vou acelerar passa por favor não vou deter depois vocês podem usar esse slide para outra questão pode passar por favor também pode passar isso aqui é a educação em tempo integral desagregada por regiões veja que nós temos o melhor índice no nordeste e o piró índice está no sudeste né e aí próximo por favor quando nós chegamos dentro de minas gerais o dado é muito ruim veja que a variação de 2013 a 2019 do ensino médio né profissional nós temos um dado negativo de menos 31 nós diminuímos o número de vagas que nós começamos a produzir então diminuiu nós temos um retrocesso de menos 31 e meio por cento pode passar por favor e daí por fim né e acabo aqui é a questão do orçamento se política social ela precisa de orçamento que a gente não faz debaixo de árvore nem voluntariado a gente precisa entender que precisam ser feitas escolhas políticas orçamentárias e aí o argumento de que nós a pandemia teve problema o recurso caiu eu estou falando do ponto de vista estadual ou então que nós tivemos problemas com licitação esses dois argumentos eles precisam ser questionados por quê? porque veja que em minas gerais a variação de dois mil e vinte em dois mil e dezenove em termos de arrecadação ela não teve perda foi um foi isso aí a receita líquida tá no sms só não a receita líquida ela foi de um ponto quatro positivo quando você pega dois mil e vinte um barra vinte a receita líquida de minas gerais cresceu sete por cento ou seja nós tivemos mesmo com a pandemia um crescimento da receita líquida próximo e daí quando a gente pega o sms veja o ano passado você teve uma variação negativa mas dois mil e vinte um dois mil e vinte teve um crescimento significativo vinte por cento e apenas vinte e cinco por cento é devolvido para os municípios proporcional aquilo que foi feito e daí por último e acabo aqui portanto a despesa com a educação do estado você perceba aqui que ela em dois mil e vinte e um ela não cresce não sei se dá para vocês verem ela não cresce ela diminui em dois mil e vinte e um a receita da educação com o estado próximo aqui veja Minas Gerais eu não sei se dá para vocês verem está bem eu não tenho uma caneta mas está bem aí mais ou menos no meio perto de Paraíba e entre Paraíba e Tocantins nós temos um crescimento na receita e uma despesa em educação diminuída ou seja o dever de casa não foi feito as escolas estavam fechadas mas o investimento para o retorno a princípio parece que não foi feito e por fim próximo favor veja o argumento de que tem problema de licitação e por isso não foi não foi possível fazer um planejamento também não se sustenta porque Minas Gerais ela estava amparada por decretos de calamidade pública o que permite fazer compras inclusive sem contratação então por fim mesmo acho que precisa ser retomado o plano urgente não tentar mudar o jogo durante o jogo e não fazer basicamente experiências na educação já que a gente tem um plano para cumprir obrigada desculpa pelo ter passado do tempo obrigado professora Zara a belíssima pesquisa gostaria de cumprimentá-la e na discussão que eu apresentei aqui corroborado também pela professora sobre a questão do projeto Mãos Dados e o projeto Somar eu queria só uma rápida observação professora que eu tenho rodado bastante a zona da mata e como que elas vão na contramão do plano do plano de educação o pior do que é isso é a discussão sobre a escola cívico-militar como isso tem entrado em prefeituras os prefeitos estão comprando um discurso de que a escola cívico-militar é a escola militar federal eles vão ter uma escola igualzinha a escola militar e além disso não existe orçamento para pagar aqueles militares que vão atuar dentro das escolas então começou também um processo uma discussão baseada obviamente em fake news em diversas cidades que eu já percorri mas eu chamo a atenção na cidade Laranjal Denise deve estar chegando nessas coisas lá em que grupos bolsonaristas com base em fake news começam a hostilizar os professores que não aceitam dizendo que além de colocar sim a violência imagina em Laranjal que há uma enorme violência dentro das escolas as professores relataram completamente inexiste esse processo de violência e que eles também vão esses militares vão vigiar os professorais de educação que terão que trabalhar os 50 minutos ali religiosamente então eu chamo atenção também para essa discussão antes de passar para o nosso próximo convidado aqui que é o o professor Rudá eu quero devolver a presidência para a nossa presidenta Beatriz Serqueira para ocupar aqui o seu posto não precisa não precisa não precisa não precisa continuar isso aqui fica você eu tenho que continuar se não tem então bem bom dia a todas e todos cumprimentar o nosso vice-presidente da comissão de educação ciência tecnologia professor Betão e parabenizá-lo pelo trabalho parlamentar me permitam antes de passar para o professor Rudá exatamente cumprimentar todos e todas que estão nessa audiência eu quero começar cumprimentando o auditório que com as devidas normas de distanciamento social que diferente do governo do estado acha que a gente pode aglomerar a criança a assembleia legislativa continua respeitando o distanciamento social então por isso que o auditório não está lotado para estar com uma importante representação então eu estou vendo aqui professoras de belo horizonte representação de unaí professora mirtz diretor estadual de unaí está aqui conosco sete lagoas diretor estadual flávia caratinga aqui com a diretora estadual maísa belo horizonte com a bela com a diliana então quero cumprimentá-las pela presença belo horizonte bela diliana e selina e cumprimentá-las então pela pela presença e pelo trabalho quero cumprimentar os nossos convidados dessa dessa nossa continuidade a segunda atividade fazendo esse processo de avaliação do cumprimento do plano estadual de educação então quero cumprimentar a Naila que aqui está representando o tribunal de contas do estado parceria importante da assembleia legislativa nesse processo de fiscalização quero cumprimentar a representante da secretária de estado da educação aquela em silva que está aqui conosco quero cumprimentar a nossa coordenadora do sinjute então aqui representando a categoria Denise de Paula Romano quero cumprimentar os nossos convidados todos que estão conosco presencialmente e virtualmente então o Rudá o Marco Antônio que estão conosco virtualmente e a professora Zara e agradecê-la por dados e discussões tão importantes enquanto eu acompanhava a discussão trazida pela professora Zara me lembrava deputado Betão nós que temos feito o acompanhamento do projeto Mãos Dadas desde março aqui no âmbito da comissão de educação e alertávamos do equívoco que é esse projeto e demos voz aqui na comissão de educação as comunidades escolares que não foram ouvidas nem pelo prefeito nem pelo governo do estado num processo absurdo de tentar participação social na definição de uma política pública e foram estão sendo extremamente combatidas as comunidades escolares e aqui na comissão nós realizamos vários momentos de escuta e de ir trazendo aí as comunidades escolares para o debate ainda ontem deputado Betão eu encaminhei ao tribunal encaminhei ao ministério público porque na minha avaliação professora Zara o Mãos Dadas cabe uma investigação o Mãos Dadas ele está se constituindo um orçamento paralelo nós não sabemos os critérios na distribuição de 500 milhões de reais a população não consegue acompanhar o termo de adesão porque ele é num sistema que é sigiloso então a comunidade não consegue acompanhar o vereador não consegue ter acesso para votar porque é preciso a prévia autorização da Câmara Municipal porque que uma cidade é 120 milhões a outra cidade 69 milhões o critério é subjetivo o critério está dentro da agenda eleitoral de 2022 então tem um orçamento paralelo em curso sem critério a distribuição de milhões de reais dentro dos recursos do Fundeb está acontecendo sem critério ou com critério subjetivo sem transparência não tem transparência no repasse de dinheiro público às prefeituras o Monsdadas ele tem um processo complexo que é a execução de orçamento do estado e eu quero alertar as prefeituras que acham que estão fazendo um bom negócio da maior parte dos recursos que a Associação Mineira de Municípios está fazendo acordo com o Zema para receber mais de 4 bilhões são do governo Zema ou seja o governo Zema começou o mandato não repassou recursos obrigatórios da saúde aos municípios e agora está renegociando dívida nós alertamos os prefeitos que acham que vão contar imediatamente com milhões de reais para fazer obras para dar retorno eleitoral para sua base em cada município a dificuldade da execução que eles enfrentarão desse orçamento do estado o governo de Minas não cumpre o seu próprio orçamento porque parte da dívida do governo com os municípios em relação à saúde é do atual governo do estado então a questão da disponibilidade de servidores mentem quantidade de mentira que tem sido dita por representantes do governo do estado e por prefeituras nas câmaras municipais ao cúmulo de câmaras municipais aprovarem obrigações para o estado tudo na ilusão vão iludindo dando uma falsa expectativa de que vai atender as questões relacionadas aos servidores e a questão relacionada à qualidade e gente tem um orçamento paralelo em curso para o governo conseguir maioria para aprovar o regime de recuperação fiscal aqui na assembleia e para o governo conseguir base eleitoral para 2022 é claro que mãos dadas hoje é um projeto político eleitoral tem nada a ver com educação não tem nada a ver com cumprimento de plano estadual de educação por isso apresentei ao ministério público uma denúncia da falta de transparência e da execução de um orçamento paralelo porque não tem diagnóstico disponível à população não tem termos de adesão disponível para a população fazer o acompanhamento é tudo sigiloso mas nós estamos falando de dinheiro público cumprindo critérios extremamente subjetivos eu queria só apontuar essa questão do mãos dadas que ela é estarrecedora enquanto você tem um plano estadual nós levamos né Betão em cada discussão em câmara municipal a gente levava tem um plano estadual tem a primeira meta Minas Gerais não está bem nessa meta não nos ouviam e persistiam na pressão para aprovar a completa entrega dos anos iniciais e em alguns lugares dos anos finais porque nós também alertávamos o governo veio aqui e prometeu não só dos anos iniciais é mentira nós já acompanhamos aqui na comissão situações de entrega de matrículas dos anos finais para o município que isso também está em curso mas vamos dar sequência vou aguardar agora posicionamento do ministério público sobre esse orçamento paralelo sigiloso que está em curso no governo do estado passo para as considerações do professor Rudar Risse mestre em ciência política doutor em ciências sociais e presidente do instituto cultivo para ele trazer a sua contribuição no debate bom dia em primeiro lugar eu quero agradecer esse convite da comissão de educação a quem eu saúdo a partir da deputada Beatriz Serqueira eu saúdo todos e agradeço o convite a todos os outros membros da comissão também aos convidados que estão fizeram exposição e farão exposição nesse momento e a todos os cidadãos que estão acompanhando essa importante discussão na medida que a professora Zara fez um detalhamento de como está a execução do plano estadual de educação eu vou me concentrar em alguns aspectos e não em todas as metas porque obviamente foi exaustiva essa exposição com muitos dados que foram oferecidos a comissão e a população de Minas Gerais eu vou então fazer uma pequena contextualização para então destacar alguns pontos específicos que eu acredito que são muito importantes nesse momento que nós estamos vivendo que são pontos que são capitais para não só para execução e observação do plano mas também em função dessa transição que nós vivemos no momento a partir desse período pandêmico que nós vivenciamos desde o ano passado bom primeiro quais são os quatro as quatro características ou variáveis que eu acredito que nós temos que observar que são problemas estruturais e também conjunturais em função da pandemia lembrando que planejamento quando nós falamos em planejamento principalmente gestão pública nós devemos nos afastar daquela orientação anglo-saxônica do século passado de que um planejamento ele é uma norma então na verdade todo plano ele tem que estar contextualizado e ele tem que ser revisado obviamente com consulta popular afinal nós estamos falando de uma democracia de um plano elaborado por representantes dos cidadãos que são os verdadeiros donos do mandato então eu gostaria de destacar em função dessas adequações necessárias de qualquer planejamento dessas situações as situações que nós devemos levar em consideração eu destacaria quatro a primeira são as desigualdades regionais que nós temos na educação de Minas Gerais é um estado enorme com muitos municípios e nós que acompanhamos a educação mineira há décadas nós sabemos que há uma diferença gritante inclusive de estrutura escolar eu espero que o novo Fundeb com o CAC corrija essa situação mas para isso é preciso ter liderança política para que seja executado assim a gente supere o problema de desigualdade regional até de equipamento do Vale de Quitionha Norte Mucuri com o restante do estado como região metropolitana sul de Minas e Triângulo por exemplo ou seja um plano mineiro tem que observar essas diferenças regionais que elas são ainda mais agudas na medida como a professora Zara demonstrou na medida em que nós temos uma diferença de renda no acesso e na qualidade de ensino que é ofertado para essa população então primeira questão da desigualdade regional segundo está relacionado com a pandemia são três últimos pontos relacionados com o momento que nós estamos em Minas Gerais de profundo abalo das condições que já não eram adequadas mas eram muito melhores do que agora das condições que nós tínhamos até 2019 nós do Instituto Cultivo estamos realizando pesquisas junto a professores 16 institutos federais de Minas Gerais de redes municipais de ensino de Minas como a de Belo Horizonte fazendo pesquisas junto às famílias e eu gostaria de trazer rapidamente uma leitura do que nós estamos colhendo que nos deixa muito preocupados e que tem uma relação direta com a execução do plano estadual de educação de Minas o primeiro é que nós estamos observando que 30% das famílias dos municípios que nós estamos pesquisando 30% é uma coincidência estatística que nos assusta elas estão tendo tiveram queda de renda familiar nesse período porque não estão no mercado formal não tem carteira de trabalho assinada e as famílias que são mais atingidas por essa queda de renda são as famílias monoparentais em especial aquelas que são que tem a mãe como o único pai presente na família uma mãe que na maioria das vezes não tem de novo carteira assinada ela está no mercado informal ou trabalha por conta própria como autônomo não houve demanda houve queda de receita familiar há maior tempo de convívio familiar por causa disso mais de 5 horas diárias com seus filhos porém essas famílias estão se desconectando das relações sociais isso é angustiante é um atraso de um projeto civilizatório e não dá para ficar tratando essa situação da maneira como nós estamos tratando no Brasil e no caso Minas Gerais principalmente Minas e São Paulo está virando as costas para esse problema ou seja a família não só quebrou a relação com a escola durante a pandemia não ia à escola não acessava as apostilas e as atividades escolares mas também não foram mais ao UBS não tem contato com o CRAS nem com a vizinhança o maior no tempo maior de convívio familiar a mãe e os filhos assistem televisão nós estamos desconectando a professora Zara falou de polis nós estamos desorganizando o que nós conhecemos historicamente de polis essa organização social em um território daqui a pouco vocês vão ver que isso tem a ver com o plano mineiro de educação 30% dos nossos adolescentes afirmam que pensam em não voltar mais a estudar 30% é um fenômeno de fato não é só mineiro é nacional vocês devem ter visto os dados os dados da pesquisa juventudes e pandemia do coronavírus é uma pesquisa realizada e publicada nesse ano envolvendo 68 mil adolescentes e jovens a maior pesquisa nacional realizada com adolescentes e jovens de 15 a 29 anos de novo esse dado pouco mais de 30% dos adolescentes afirmam que não querem retornar e pensam não retornar a aula presencial por dois motivos porque eles estão ajudando na composição da renda da família eles não tem como não tem tempo mais para estudar e eu não vejo nenhum gestor educacional falando disso e em segundo lugar o que é mais assustador é que eles dizem que a escola os decepcionou porque eles queriam apoio emocional e alguém que dissesse que valia a pena estudar porque o futuro poderia ser melhor eles dizem que eles estão desesperados com o futuro estão deprimidos seus pais também e a escola só ficava enviando mais atividade escolar porque fica preocupado com os índices do IDEB e do ENEM e não com o ser humano que é o que vem acontecendo com as orientações do CONCEDE nós sabemos do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação só pensam em número e pouco discutem sobre as pessoas as pesquisas são muito claras sobre isso e o último dado dessa conjuntura antes de eu destacar portanto o que me parece ser importante a gente pensar sobre o plano e a execução do plano estadual é que nas pesquisas que nós estamos fazendo com professores de redes de ensino público federal inclusive e municipais nós temos o dado não fizemos pesquisas com rede estadual nós temos como dado 40% dos professores que estavam trabalhando ensino remoto afirmam que aumentou o conflito familiar na sua casa porque o local de trabalho se confundiu com o local de moradia e nós não temos um programa de apoio aos professores como nós temos em tantos países que é um programa de cuidado e acompanhamento do corpo docente então assim há uma preocupação com os números porque é isso que vai ser vendido como é vendido para o público em ano eleitoral mas não há uma preocupação com os seres humanos nem com os alunos nem com as suas famílias e nem com os professores é isso que nós estamos vendo no retorno então são questões gerais e por isso eu destacaria aqui em primeiro lugar nas metas a meta 1.12 a meta 2.5 e a meta 3.8 do plano estadual por quê? essas três metas falam justamente de programas de apoio às famílias por meio de articulação da educação saúde e assistência social e fala da busca ativa olha a única forma de nós monitorarmos se isso está sendo realizado é com dados quantas famílias foram visitadas qual é o profissional que está visitando as famílias cadê o banco de dados onde que estão o estabelecimento de encaminhamentos intersetoriais com a saúde assistência social e educação vocês podem dizer não mas nós estamos em ainda em 2021 final de 2021 vai ser feito claro esse é um discurso que eu não tenho como monitorar eu não tenho como monitorar o futuro mas há redes municipais que estão realizando isso como a de Belo Horizonte então por que que o estado não abre essa discussão sobre busca ativa organizada com banco de dados em que a partir do momento que eu entendo que está acontecendo na família situações de depressão perda de renda em que o aluno está deprimido de ver a situação da família falta de futuro isso orienta o retorno à aula presencial porque uma coisa eu tenho um aluno saudável e feliz na sala na sala de aula e outra coisa eu tenho um aluno destruído com o seu futuro destruído com pais angustiados deprimidos sem qualquer possibilidade concreta de um futuro pelo menos estável a diferença é tremenda e não é à toa que nós temos essas metas no plano estadual de educação porque se sabe por todas as pesquisas na educação e no desenvolvimento cognitivo de uma criança e do adolescente nós sabemos que isso é fundamental se eu não tiver no século 21 que tem um mercado de trabalho que exige mais dos adultos e portanto reduz o tempo de convívio familiar se eu não tiver essa articulação de apoio social não tem como melhorar com lousa digital com gestão privada da escola não tem como melhorar o desenvolvimento porque o desenvolvimento é humano não é estatístico é humano não é numérico ele é humano e não tem como acelerar a mente da pessoa com apostilas sofisticadas com powerpoint é preciso ter uma relação humana é por isso que o plano fala disso nós não temos clareza do que está acontecendo no estado não há um levantamento em relação a isso isso é vital no retorno à aula presencial há aqui uma questão relacionada ao tempo integral e o dado que o deputado Betão nos reportou logo no início dos trabalhos de hoje dessa audiência é estravecedor em que ele diz que em 2017 nós tínhamos 49% de escolas em tempo integral em 2020 caiu para 37,1% eu ouvi atentamente a representante da Secretaria Estadual de Educação fala e ela está correta corretíssima ela diz que é preciso ter adesão para que isso ocorra acontece que aqui tem um problema importante para quem trabalha com educação pública por décadas como é o meu caso nós já temos como fazer uma análise comparativa entre a liderança de um governo na área de educação e a falta de liderança de outros eu gostaria de citar porque eu acompanhei muito de perto como que a gestão do então Secretário Estadual de Educação Murilo Ringel no governo Itamar ele assumiu a liderança de debate com os municípios e não só com a rede estadual e criou fóruns inclusive regionais eu fui convidado para participar de alguns e falar por isso que eu acompanhei tão de perto e ele promoveu um importantíssimo debate em todas as redes de ensino inclusive particulares porque eu passei também a ser convidado por redes particulares em função dos fóruns de educação de Minas Gerais que ele promoveu pelo Estado na época que se discutia se era o caso de implantação de sistema de ciclo ou se mantinha a seriação e também sobre estrutura curricular e também sobre a variação que era o período que estava se discutindo o CIMAV e o PROEB isso é um papel que eu não estou conseguindo verificar mas eu confesso que pode ser ignorância da minha parte o papel de liderança da secretária da secretaria de educação no debate sobre o plano então o plano é adotado como se fosse um protocolo que o governo do Estado tem a mesma responsabilidade que a secretaria de educação de Conceição do Mato Dentro eles estão no mesmo plano de responsabilidade e tem os mesmos recursos a mesma estrutura de comunicação entre os municípios eu não estou vendo isso me deixa mais estarrecido porque nós temos experiências vitoriosas de implantação de tempo integral em redes municipais eu vou citar uma que ganhou premiação internacional e foi citado como exemplo pelo MEC que é a implantação na cidade de Governador Valadares quando a secretária de educação era a professora Samis Madureira ganhou prêmios portanto Minas sabe fazer sabe fazer e lidera sempre liderou na educação lembrando que o primeiro ministro da educação ele era era mineiro de dores no Indaiá então nós temos uma tradição para terminar a preocupação gigantesca em relação a inclusão digital dos alunos que nós sabemos que 30% em Minas Gerais não tiveram acesso não tem condições nós temos filmes que foram postados por jovens mostrando que eles andavam quilômetros da sua residência rural para conseguir pegar uma colina de onde eles tentavam ter um sinal para acessar o ensino remoto mas o pior é que não ficam só nos 30% nós temos levantamento já em Minas Gerais não é exaustivo infelizmente em que mais outros 20% de estudantes de ensino fundamental eles tinham mesmo tendo acesso o acesso era parcial nós temos nas grandes cidades de Minas Gerais dados que revelam que 20% em média tinham um ou dois celulares em casa para poder fazer um rodízio de acesso e grande parte dos nossos alunos acessavam depois das 19 horas quando os pais retornavam do trabalho e davam o seu celular para o filho depois das 19 horas no horário que criança adolescente tem que estar relaxando jantar isso é o cuidado com o ser humano então eu queria terminar aqui obviamente eu tentei fazer só alguns destaques dada a exposição exaustiva da professora Zara mas eu queria dizer que em momento de crise quem tem mais experiência e quem tem cabelo branco sabe disso em momento de crise é preciso em primeiro lugar ter a humildade da escuta porque a crise desestrutura as verdades e as rotinas muda as condições de vida então numa crise é fundamental a humildade da escuta escuta é contato com as famílias e com os alunos e depois com os professores não dá para que a gente seja voluntarioso por mais qualificado que a gente seja e a gente chegue para a rede e fala vai ter que ser assim pior é se nós acreditamos que gente que nunca foi da rede de ensino que é algo absolutamente distinto de escola privada e nós damos a gestão dessas escolas para quem nunca entendeu o que é uma rede pública para quem nunca trabalhou com crianças que passam fome isso é um descalabro então a primeira questão é a escuta eu sei que para mim é algo mais vital do que eu fui da equipe do Paulo Freire e nós freireanos vocês sabem como é que forma uma palavra geradora um tema gerador o início de tudo para nós na educação é a escuta é daí que nós achamos que a educação bancária é uma educação desumanizada porque ela é tecnocrática ela não consegue ver o ser humano e inclusive tem pouco apreço pelo ser humano e além disso para terminar além da escuta é preciso ter ousadinho numa crise se eu faço o mais ou menos esperado o mais ou menos se eu faço apenas aquilo que não cria nenhum risco eu faço porque a crise engula as possibilidades de mudança eu faço com que a crise se perpetue e aí nós perdemos esse é o meu medo quando eu vejo os dados de monitoramento de resultado da execução do plano estadual de educação eu crio uma situação que eu poderia denominar de oportunidades perdidas a crise abre oportunidade se eu não encaro essas oportunidades eu as perco e aí nós ficamos não na situação anterior nós ficamos numa situação ainda pior porque a crise leva de roldão tudo o que havia positivo antes e desestrutura então é preciso ter liderança ousadia escuta articulação política para que a gente possa construir uma sinergia para fazer com que Minas Gerais volte a ter a melhor educação estadual do país como por tanto tempo esse estado liderou obrigado professor Rudá a gratidão é nossa professor professor que sempre está aqui conosco trazendo importantes contribuições e quero então agradecê-lo por participar conosco desse momento fundamental de avaliação do plano estadual de educação passo agora as considerações do professor Marcos Antônio Franco é professor da rede estadual e aqui ele está representando o fórum permanente de educação de Minas Gerais e também está representando o fórum estadual de educação de jovens e adultos aqui nessa atividade de avaliação do plano estadual de educação professor Marcos bem-vindo é um prazer tê-lo conosco com a palavra para suas considerações bom dia então a todos e todas e todos que me ouvem aí me ouvem também pelas plataformas digitais agradeço o convite aqui representando o fórum estadual de educação permanente e também o fórum de educação de jovens e adultos e a professora doutora analise que é coordenadora do fórum estadual de educação permanente aproveito para saudar toda a mesa em nome da professora Beatriz Cerqueira nossa Bia e aproveito também para em nome dela parabenizar todos os colegas e colegas pelo nosso mês e pelo dia do professor uma categoria que é tão prejudicada mal vista mas que ainda leva e sustenta o nosso país dito isso gostaria só de aqui salientar fazer a voz da professora analise enquanto membro da comissão de monitoramento e sistematização da conferência estadual de educação e também da conferência estadual de educação popular que será coordenada pelo fórum estadual de educação bom o fórum permanente de educação de minas gerais ele foi instituído pela resolução número 2078 de 2012 é um órgão que tem entre as atribuições coordenar as conferências estaduais de educação acompanhar e avaliar a implementação das suas deliberações promovendo articulações necessárias entre os correspondentes fóruns de educação dos municípios do estado de minas além disso o fórum também tem representações de instâncias de controle e participação social que tem por objetivo apresentar estudar debater e discutir sobre pautas da política educacional estadual as instituições entidades movimentos e coletivos que deles participam por seus representantes se reúnem para refletir juntos juntas e juntes adquirir informações e decidir pelas estratégias mais adequadas para o desenvolver das ações conjuntas que envolvam o âmbito educacional a nível estadual nível regional e também nível municipal tem como competência relevante no que se refere as políticas públicas de educação e avaliação permanente dos indicadores socioeducacionais os fóruns permanentes existem por terem significado social e político sendo importantes espaços de diálogo debate deliberações encaminhamento e monitoramento de proposições para garantia do direito à educação sendo ela democrática pública gratuita inclusiva laica popular presencial com segurança para todas as pessoas promovemos também a participação das comunidades escolares nas discussões sobre educação no acompanhamento das ações e proposições políticas educacionais a nível estadual e também a nível nacional os fóruns são fundamentais para concretizar o princípio constitucional da gestão democrática da educação e reconhecer a participação social como um direito de todas todos e todos o FEPENG então está sob a coordenação da professora Annalise e nós estamos no preparo na organização da conferência estadual de educação dando as deliberações propondo o regimento realizamos uma consulta pública também de avaliação das 18 metas do plano estadual de educação que já foi apresentado por todos aqueles que me antecederam e nos próximos também encontros realizados pela assembleia será discutido a data da assembleia estadual então será realizada de 24 a 27 de março de 2002 como perdão as conferências municipais de educação vão ocorrer no período até 18 de dezembro como uma forma preparatória para a conferência estadual além disso em janeiro se realizará as conferências territoriais e em março ocorrerá a conferência estadual no dia 24 a 27 de março como uma forma preparatória a conferência nacional de educação CONAI 2022 e a conferência nacional popular de educação CONAP 2022 com o tema estabelecido pela comissão e pelo fórum de plano estadual de educação inclusão equidade e qualidade social compromisso com o direito e a defesa da educação democrática gratuita inclusiva laica popular pública presencial com segurança para todas as pessoas o objetivo geral da conferência é mobilizar a sociedade para realizar a avaliação do plano estadual de educação de minas gerais propondo metas para atingir perdão propondo atividades ações para atingir as metas que na sua maioria não foram alcançadas ainda pelo nosso estado como metas específicas objetivos específicos nós temos a ideia então de acompanhar monitorar e avaliar as deliberações da CONAI e da CONAP de 2018 verificar seus impactos e proceder as atualizações necessárias para a elaboração da política nacional e estadual de educação monitorar e avaliar a implementação dos planos municipais de educação PMM com destaque específico ao cumprimento das metas e das estratégias intermediárias sem prescindir de uma análise global do plano e proceder as indicações de ações no sentido de promover avanço das políticas públicas seja ela de níveis municipais regionais intermunicipais territoriais e é claro estaduais também e não menos importante exigir um empenho para a agilização do cumprimento do cumprimento do plano estadual de educação nesse proposto então a conferência organizou as diretrizes que foram compostas ou que norteiam a conferência é as diretrizes compostas pelo plano estadual de educação que são elas a universalização do direito à educação a universalização da plena alfabetização a melhoria da qualidade da educação a valorização dos profissionais de educação a superação das igualdades educacionais com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação a superação das igualdades educacionais a formação para o trabalho e para a cidadania com ênfase nos valores morais éticos em que se fundamenta a sociedade a promoção do princípio de gestão democrática da educação pública a promoção humanista científica cultural e tecnológica valorizando e respeitando a diversidade regional e os princípios da sustentabilidade socioambiental a realização de investimentos públicos em educação que assegure a expansão do atendimento com qualidade e equidade e o respeito dos direitos humanos e o combate a preconceitos e a violência no ambiente escolar a conferência então ela se organiza em oito eixos em sete eixos principais que nortearam as discussões a partir da devolutiva da consulta pública realizada pela FEPEMB a consulta foi disponibilizada no site onde entidades coletivos sindicatos escolas conselhos fóruns puderam se manifestar sobre o controle como eles viam o andamento da aplicação e do processo de atingir as metas colocadas pelo plano estadual de educação assim depois o fórum e a comissão de monitoramento cujo eu faço parte se organizou e subdividiu as dezoito metas em sete eixos quais serão esses eixos o eixo um todo desenvolvendo o plano estadual de educação vale lembrar então o eixo um ficou democratização da educação acesso permanência construção do conhecimento e terminalidade o eixo dois educação e diversidade reconhecimento democratização direitos humanos justiça social equidade e inclusão o eixo número três financiamento da educação gestão transparência e controle social o eixo número quatro questões democráticas participação popular e controle social o eixo número cinco políticas intersetoriais de desenvolvimento e educação cultura ciência trabalho meio ambiente saúde tecnologia e inovação e o eixo número seis qualidade social avaliação regulamentação das políticas educacionais e o sétimo não menos importante a valorização dos profissionais da educação formação carreira remuneração e condições de trabalho e saúde como os colegas já apresentaram e já defenderam a importância dessa análise cabe então a mim aqui enquanto representante do fórum e também da própria análise estender o convite e falar da importância da participação as conferências municipais intersetoriais intermunicipais desculpem territoriais e a estadual assim como a nacional é de grande importância para todos os segmentos para todos os trabalhadores e para todos os usuários da educação principalmente porque é nele que podem sair ou melhor que saem as propostas de transformação da nossa realidade então é importante as pessoas participarem se envolverem tomarem conto tomarem ciência do que se envolve a conferência participar das discussões fazer propostas trabalhar em cima dessas propostas e se atentar principalmente a defesa do direito a uma educação que seja equigual a todos e todas agradeço aqui o espaço agradeço a todos que me ouviram e novamente saúdo a todos e todas e todos muito obrigado nós que agradecemos Marcos agradecemos a participação do fórum tanto o fórum quanto o tribunal de contas são parceiros aqui nesse processo de fiscalização e avaliação do plano estadual de educação da mesma forma para nós é fundamental que a categoria também seja uma parceira assim como a sociedade a categoria seja uma parceira sou da opinião de que acho que eu posso dizer que o deputado Betão também nós compartilhamos essa opinião que é impossível fazer qualquer política na educação sem escutar e construir com quem está no dia a dia do processo nada vai dar certo se não for feito com a construção de quem está no dia a dia das escolas das superintendências regionais de ensino do nosso estado então eu quero convidar nossa professora e coordenadora geral do Sindhute Denise de Paula Romano que também fará suas considerações sobre o plano estadual de educação bom dia a todos todas e todos que estão aqui conosco e nos acompanham pelos canais bom dia as companheiras da direção estadual que se deslocaram de várias regiões do estado estão aqui conosco companheiras também dirigentes de subsede que estão conosco aqui cumprimentar companheira Zara que fez uma exposição maravilhosa cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira que batalhou muito por cumprir o dever da comissão de educação e avaliar o plano estadual de educação cumprimentar a representante da secretaria e a Naila representante do tribunal de contas e que ele representando a secretaria todos os dados já foram colocados nós fizemos uma apresentação e já está disponível encaminhado já as nossas regionais subsedes aqui no site da Assembleia Legislativa a contribuição do Sindicato para o debate a respeito da avaliação do plano estadual de educação nós já dissemos aqui em nossa apresentação nosso documento diz exatamente tudo o que foi dito aqui pelos especialistas pelas pessoas que estão contribuindo neste debate o governo do estado de Minas Gerais não cumpriu nesses dois primeiros anos o seu dever de casa em relação ao plano estadual de educação e eu queria relacionar e aí Zara ontem nós tivemos aqui e Naila também que estava ontem nós tivemos aqui uma audiência pública com mais de mais de 20 sindicatos representativos do funcionalismo público estadual e às vezes a gente tem tentam nos dar a impressão de que as coisas estão separadas e elas estão completamente relacionadas porque ao mesmo tempo em que a comissão de educação traz aqui o debate e nós do Sindicato trouxemos as informações e os números são muito reveladores de que o estado não cumpriu o plano estadual de educação está aqui na casa a adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal a hora que você projetou o mapa dizendo dos dois estados que não fizeram a avaliação do plano estadual Minas Gerais e o Rio de Janeiro tem alguma eu não sei dizer qual não sei dizer tem alguma coincidência alguma relação porque o Rio de Janeiro foi o único estado daqui do Brasil que aderiu ao regime de recuperação fiscal então o que o regime de recuperação fiscal prevê é o congelamento entre outras coisas dos investimentos então o orçamento da educação previsto estou procurando aqui vamos lá em 2018 o orçamento empenhado da educação foi de 11 bilhões se o teto de gastos do RRF existisse em 2019 o investimento máximo seria de 11 bilhões e não os 13 bilhões 340 milhões e em 2020 12 bilhões e não investimento de 13 bilhões portanto com o limitador de aumento de investimentos do regime de recuperação fiscal a educação perde perderia perde 3,5 bilhões em investimentos como é possível debater o cumprimento de metas que carecem porque a gente não faz educação eu anotei isso embaixo da árvore e já ouvi outros professores dizendo isso como o limitador de investimentos e o cumprimento do plano estadual de educação se encaixariam nesse mundo de aprovação do regime de recuperação fiscal não é possível porque tudo que está todas as metas que foram descumpridas ou que não foram alcançadas vamos dizer assim dentro do período de dois anos de avaliação do plano estadual de educação carecem de investimento não é uma varinha de shazam e as coisas se constituem e brotam por geração espontânea na escola na comunidade na creche na carreira na formação dos profissionais no concurso público não se encaixa então o debate é fundamental e é muito oportuno e a gente tem que dizer isso todas as vezes que forem necessárias e que nós da educação tivermos do Sindhute a oportunidade de dar voz a nossa categoria governo do estado de Minas Gerais não atingiu o mínimo que ele necessitaria atingir nesses dois anos de vigência quase três do plano estadual de educação no que diz respeito a oferta no que diz respeito a ampliação ao acesso e a permanência e também não cumpriu o que diz respeito a carreira a realização de concursos públicos o nosso piso Minas Gerais não paga o piso salarial profissional nacional nós estamos com salário congelado desde 2017 a incorporação do abono que virá agora no salário de novembro é atrasada e é fruto de uma conquista de 2015 e além disso do regime de recuperação fiscal que é o horror completo para quem necessita da política pública ou seja para a população do estado de Minas Gerais não é uma discussão de servidor público corporativa de servidor é uma discussão de é um problema que é da sociedade mineira e nós estamos aqui com esta situação do plano com um estado que não cumpre os 25% da sua receita corrente líquida no investimento em educação e que vem e traz dizendo que cumpriu ou cumpriu parcialmente sendo que nós que estamos na escola sabemos que não foram cumpridas as questões relativas ao plano estadual de educação dentre outras questões que estão nos espremendo literalmente dentro da escola queria só fazer uma observação para dialogando aí com a fala da companheira Zara quando você diz da importância do que que é da busca ativa eu acho que a gente precisaria explorar o conceito do que é uma busca ativa porque para quem está na escola a busca ativa é assim olha eu vou explicar professora das séries iniciais a busca ativa é assim professor você tem que encontrar seus alunos porque senão você vai ser demitido porque vai ter fusão de turmas vai reduzir o quadro comporta da escola e você que é contratado que 59 mais de 50% 59% da categoria contratada você tem que tem que encontrar os meninos literalmente porque senão você será demitido é isso a busca ativa na prática na escola lá para quem está na ponta é isso que acontece então acho que talvez depois num outro momento a gente discutir bastante a luz da ciência o conceito acadêmico metodológico do que que significa o estado como como indutor de uma busca ativa para evitar o processo de evasão escolar e de que aconteceu no processo da pandemia então eu queria fazer essa observação e para finalizar a nossa intervenção aqui nessa manhã de hoje eu quero dizer que os dois projetos que estão em curso pelo governo se expôs muito bem como eles vão de encontro em rota de colisão ao plano estadual de educação você também explicou muito bem o que é regime de colaboração acho que algumas pessoas não compreendem o que é regime de colaboração é como se regime de colaboração fosse entrego para você e saio correndo e não preciso fazer o processo não tem nada a ver com colaboração o projeto eu vou trazer aqui essa discussão novamente o projeto mãos dadas hoje nós já tivemos várias ligações a prefeitura de Ribeirão das Neves a Câmara Municipal aprovou um processo de municipalização lá no município sabe Ribeirão das Neves 20 escolas 15 em regime de coabitação com a rede municipal em regime de coabitação e as professoras desesperadas é porque hoje estão sabendo ficam sabendo assim por áudio de whatsapp ou porque foram convidadas para uma reunião remota que ninguém consegue falar que o microfone ninguém consegue falar todo mundo cai da reunião que elas têm que procurar outras escolas e que talvez a prefeitura tenha dificuldades no oferecimento da tão prometida adjunção então nós já estamos vivenciando numa medida muito menor porque nós fizemos uma luta e continuamos fazendo junto com a comissão de educação junto com o sindiute nas regiões com as comunidades em defesa das escolas para que elas permaneçam estaduais mas quem os municípios em que a câmara municipal não se sensibilizou e que cedeu a pressão econômica do estado e as mentiras que o estado contou para convencer da votação já estão pagando o preço Ribeirão das Neves é um exemplo Itaúna é outro exemplo as professoras de Itaúna a prefeitura não já disse que não vai oferecer a disjunção para as professoras de Itaúna e elas não têm para onde ir porque no município não existem vagas então tudo isso a gente estava denunciando batalhamos em alguns lugares em muitos municípios conseguimos convencer conseguimos demonstrar através da legislação estadual é o que que significa esse projeto que em outras palavras além dos danos para a vida funcional do trabalhador é o projeto de de lavar as mãos entrega o ensino fundamental de primeiro ao quinto ano num primeiro momento mas também tem municipalizações de sexto ao nono para o município e tchau se virem as professoras se virem no próximo ano para os recursos o município para manter a qualidade e a desresponsabilização do estado nesse aspecto então todo esse caldo de questões que estão colocadas lembrando de novo que Minas Gerais não paga o piso e que não deu nenhum real nenhum centavo para ajuda de custo das professoras no educação não presídio no REAMP nenhum centavo nenhum real as professoras custearam trabalho remoto do bolso custearam comprar novo celular do bolso parcelado em não sei quantas vezes porque o salário é mal dá para comprar o botijão de gás que aqui em Belo Horizonte já está custando 135 reais e não teve não é verdade que Minas Gerais pagou ajuda de custo para dados de celular para as professoras não é verdade que Minas não é verdade essa informação não é verdade é uma informação é é uma fake news né é que é uma uma um instrumento que é utilizado para criar falsas ideias e para construir falsas narrativas que nós temos vivido aqui no país há muito tempo então o que nós tínhamos para trazer de contribuição aqui nessa manhã de debates eram essas questões fundamental que esta casa legislativa vários deputados já se posicionaram que são contrários a adesão ao regime de recuperação fiscal inclusive a nossa deputada que está aqui Betão também já se já se pronunciou nós estaremos amanhã na porta aqui da assembleia num ato em comemoração ao dia do servidor público em defesa dos serviços públicos dos servidores públicos e o microfone lá fora estará aberto para que todo deputado que quiser ir lá dizer qual obviamente que nós queremos que seja contra né que quem a favor não vai dizer o posicionamento contrário ao regime de recuperação fiscal contrário à destruição do estado de Minas Gerais que está sendo proposta através dessa adesão então eram essas as considerações muito obrigada deputada e as pessoas que estão nos assistindo e que estão nos prestigiando aqui nessa audiência para debater o plano estadual de educação obrigada Denise muito obrigada nós eu vou eu vou retornar a fala vou retornar a fala para a Kellen que é assessora da subsecretária de desenvolvimento da educação básica Kellen chegou um questionamento em relação à secretaria de educação que nos diz quanto ao novo ensino médio a previsão de publicação de nova grade curricular a previsão de capacitação aos professores ainda este ano é uma pergunta da Ana de Uberlândia se você puder responder e fazer suas considerações por favor sim nas próximas semanas será publicada a resolução com a matriz com as diretrizes pedagógicas catálogo das eletivas próxima semana no início de novembro também haverá as reuniões com as superintendências com os diretores escolares para receberem todas as orientações de como que vai iniciar os trabalhos do novo ensino médio que será implementado somente com o primeiro ano do ensino médio é gradativo a implementação do novo ensino médio tá eu vou pedir licença porque eu tenho uma nova agenda eu tenho uma agenda na parte da tarde na secretaria de educação e eu queria depois só fazer uma observação que na meta Zara quando você falou da meta do IDEB se apresentou na fonte 3.8 e é bem nos nossos dados ensino médio a meta foi a meta não o resultado foi 4 aí depois a gente precisa só de conferir porque o nosso resultado do IDEB em 2019 no ensino médio foi 4 talvez possa ser será que foi média não sei qual foi esse dado ele é o que está oficial no site do governo federal eu tirei ontem então aquele mesmo link que está lá naquele mapa verde vocês podem clicar lá que vai aparecer então nós só temos como trabalhar com aquele que é oficial do governo federal já que o IDEB é ele que está lá então e o download foi de ontem eu vou conferir e a gente questiona o INEP então tá joia muito obrigada boa tarde obrigada obrigada Kellen eu vou passar também a Naila a palavra pelo tribunal de contas também chegou um questionamento a ela também da Ana de Uberlândia o questionamento é o seguinte ano a ano o tribunal de contas do estado tem aprovado com ressalva a prestação de contas dos governadores que incluem no percentual dos 25% utilizados com a educação a folha de pagamento de aposentados o que o tribunal de contas tem feito para que essas ressalvas sejam sanadas e não fiquem na prática anual Naila por favor agradeço a colocação feita pela pela Ana lá de Uberlândia não é isso? essa é uma questão extremamente importante e bastante complexa o tribunal de contas ele vem trabalhando no sentido de corrigir essa questão no que se refere ao exercício do ano de 2020 o conselheiro Cláudio Couto Terrão que é o relator das contas de governo a partir de uma provocação da unidade técnica do tribunal que fez a proposta de uma foi proposta então a concessão de uma medida cautelar que foi aprovada pelo tribunal pleno por essa medida cautelar o estado ele fica impedido de realizar o referido cúmpito as informações que temos até o momento são no sentido de que o governo obedeceu a referida determinação abstendo-se dessa forma de realizar o cúmpito obrigada Naila eu queria consultar se dos que estão nos acompanhando aqui o debate presencialmente se alguém quer fazer alguma consideração enquanto vocês pensam se vocês querem fazer alguma consideração essa questão do tribunal de contas e da importância da parceria na fiscalização é fundamental eu vou encaminhar nos próximos dias ao tribunal uma denúncia em relação ao projeto somar nas nossas pesquisas recentes feitas em relação a como o projeto somar se insere na questão dos recursos do Fundeb da execução do orçamento o que nós observamos é que pelo país afora os tribunais de contas começam a analisar irregularidades que são óbvias que acontecerão quando gestão de hospitais e de escolas são entregues a OS organizações sociais há um grave problema em relação a transparência recursos do Fundeb tem controle social tem conselho de acompanhamento quando você transfere recursos para organizações sociais aqui em Minas por exemplo para 2022 está na proposta do governo do estado do projeto de lei de orçamento 11.869.129 reais para o projeto somar e então nós vimos muitos problemas na execução do orçamento público no que se refere a essa transferência e é claro que nós tentamos não é Betão alertar os colegas parlamentares do porquê que a gente abre a porta para a corrupção para a rachadinha para desvio de recursos para a iniciativa privada para depois a gente discutir irregularidades para depois a gente denunciar os problemas nós tentamos proibir que Minas Gerais pudesse entregar a gestão de escolas e hospitais para a iniciativa privada aprovamos o projeto de lei governador vetou e infelizmente não alcançamos o número de votos necessário para derrubar o veto mas o fato de nós não termos derrubado o veto não é por si só uma autorização para o governo fazer o que quiser há várias formas de nós discutirmos essa situação do projeto somar uma delas será junto ao tribunal de contas então de hoje para amanhã o tribunal receberá uma representação nossa para que nós possamos pelo menos nós faremos nosso mandato fará os questionamentos com vistas a impedir que o projeto somar se efetive aqui em Minas Gerais se nós podemos nos antecipar para que a gente faz experiência e piloto com filho da classe trabalhadora para daqui um ano como nos foi pedido não é deputado nos foi pedido nos deem um ano eu devolvi a pergunta ao colega deputado coloque por um ano seu filho para fazer experiência em organização social você colocaria seu filho seu neto a idade no caso do Betão já está no neto você colocaria seu neto para fazer experiência para ver se deu certo se deu errado por que a gente pede para o outro fazer uma experiência que nós não queremos para nós mesmos e essa falsa ideia a Zara chamou atenção da ideia de que a escola é privada por meses aqui Zara nós ouvimos essa venda ilusória queremos as melhores experiências pedagógicas aí eu fui pesquisar as melhores experiências pedagógicas do mundo no caso de Minas virão de uma OS sediada em Feira de Santana que não tem expertise para atuar em ensino médio aquelas OS criadas para fazer cursinho cursinho profissionalizante da formação de mão de obra imediata não tem expertise em ensino médio e vai vir a Minas Gerais dar essa excelência de práticas inovadoras mundiais na educação porque isso nós ouvimos por meses aqui no semestre passado como se nós estivéssemos privando o filho da classe do trabalhador da trabalhadora que está na escola pública da excelência como é a excelência de ensino das escolas particulares de ponta não é nada disso entrega de gestão para a OS ah também ouvimos essa o Tribunal de Contas de Minas me ajudou nesse debate porque eu ouvi que a gente estava errado porque não tem lucro as OS não são lucrativas e aí nota do próprio Tribunal de Contas eu li em plenário o fato de não distribuir lucros não quer dizer que a OS não é lucrativa ela é lucrativa e vai investindo no seu patrimônio ela não distribui o lucro para os seus associados ali então a gente está diante de algo gravíssimo aqui a gente continua lutando contra o projeto somar a votação da proibição num projeto de lei foi uma etapa o Ministério Público abriu procedimento investigatório também no início desse semestre se eu não me engano representação que nós fizemos ao Ministério Público e a gente vai seguindo aí o fluxo para garantir educação pública de qualidade e não essa expertise em nada que vem para Minas Gerais fazer gestão de três grandes escolas duas em Belo Horizonte e uma em Sabará mas voltando acho que essas questões eu queria pontuá-las porque em relação a parceria com o Tribunal de Contas esse papel é fiscalizatório por favor Diliana com a palavra professora em Belo Horizonte para trazer suas considerações Bom dia Bom dia cumprimento a mesa cumprimentando a Beatriz Serqueira e a nossa coordenadora geral Denise Romano eu sou professora da escola estadual na Ilha de Oliveira Santana na região ali da Nova Gamileira atendo a comunidade da cabana do pai Tomás eu me preocupo muito porque eu sou professora lá na escola de sexto ano primeiro ano integral do terceiro ano do ensino médio e da correção de fluxo o que me mais chamou a atenção foi a questão da correção de fluxo que está no plano estadual desde 2017 só agora com a pandemia que colocou uma turma de correção para corrigir o oitavo e nono ano os meninos não tem condição né material né nem psicológica criou no meio do processo início desse ano estava nessa denúncia como eu fiquei observando sobre a questão da implementação do piso e a nossa representante da secretária de educação citou isso né da questão da correção eu agora que voltou a semana presencial apareceu sete alunos na escola que começou a fazer eu estou com o diário eu posso abrir ele aqui e mostrar que eu sei eu tenho agora alguma coisa de aluno só no terceiro que eu cheguei na escola que eu era de outra trabalhava com tempo integral também lá mas de sexto de sétimo ano então isso me preocupa não tem que investigar isso dessa aplicação eu estou fazendo essa denúncia que não estava sendo aplicado a correção eu estou com aluno de faixa de 16 17 até 18 anos nessa turma de correção que eles agora estão fazendo que eu me né eu vou ajudar vocês eu outro um aluno que nunca fez nada conseguiu mandar alguma coisa pra mim não foi assim porque eu contei a minha história pra ele muita gente sabe da minha história quando eu contei isso pra ele eles falaram comigo assim nem professora por você pra minha mãe eu não vou entrar no mundo do crime aí eles também estão questionando como é que eles estão dos meninos na questão do ensino médio estão trabalhando como o Betão falou do celular né que chega né 19 horas pro pai ceder eles estão fazendo alguma coisa pra manter o sustento da família isso é sério porque agora voltar o ensino presencial nessa condição que alunos estão tentando ajudar muitos ajudam até em casa ou fazendo alguma coisa pra poder sustentar ajudar no sustento da família olhando o irmão que não pode deixar pra mãe estar trabalhando que não tem a creche pra atender gente existe uma diferença entre um aluno que vive num bairro né mais ou menos de classe média que está na escola pública com aluno de comunidade de periferia principalmente muito mais distante isso na comunidade que a vez a periferia a vez consegue até chegar próximo desse aluno mas lá não estão tendo como essa busca também ativa é muito séria joga a responsabilidade pra cima da gente que a gente não consegue chegar a esse aluno eu crio linha de transmissão pra ver porque os grupos de whatsapp o menino não acessa não adianta eu colocá-lo no conexão porque eles não abrem então isso é sério então tem que fazer o levantamento é outra coisa também que me chamou atenção essa do tempo integral o aluno fica lá eu tô com a média de sete alunos retornando o tempo integral sinceridade eles falaram comigo que voltaram porque não tem alimento em casa gente lá dentro da cabana os meninos estão a família estão passando fome isso é seríssimo tem que fazer um trabalho de questão de humanidade sabe humanitária de humanizar humanizar o aluno aquela denúncia mesmo os meninos foram professores o governo do estado fez um kit é um kit de não atender não vale a pena sair de casa para buscar isso que eles dão a gente já consegue aqui dentro da comunidade até com doação de pessoas que estão ajudando eles lá até mais outra coisa sobre aquela ajuda de custo que o governo fez eu sinceridade eu pago a minha internet nunca tive um real eu gostaria de saber também do governo do estado onde saiu esse recurso e que deu demonstrativo de onde veio essa verba para poder pagar o meu celular a minha internet eu posso mostrar as contas que eu pago a vivo para poder dar aula remota para os meninos e para poder hoje voltou presencial não sei se ele fala daquele auxílio transporte que eu não sei se ele não consegue fazer conta de 6% que é para auxílio então não sei que conta é essa que está fazendo eu gostaria de saber esse dinheiro de onde veio essa verba e onde ele aplicou isso que não chegou no meu contra-cheque então tá gente muito obrigada por ter ouvido então se hoje tem um aluno fazendo alguma coisa porque eu estou sensibilizando com a minha história que a educação é o único caminho eu sinceramente estou aproveitando isso para falar isso para ele não tem outra saída é só pela educação tá muito obrigada nós que agradecemos Juliana por favor Mirtes A Assembleia preza pela nossa segurança a gente não só não promove aglomeração como promove a higienização muito obrigada senhora pela higienização o que para a gente é pedagógico nós continuamos uma pandemia continuamos perdendo pessoas queridas continuamos tendo notícias de contaminação de crianças pela covid-19 então o nosso zelo ele é por nós e por todos com quem nós temos contato então a Assembleia preza muito pela saúde e segurança de todos nós então Mirtes com a palavra por favor bom dia a todas e todos e todos eu quero cumprimentar a mesa em nome da professora Beatriz Serqueira nossa deputada que nos reputa tão bem e eu vou começar a fala pela fala da Bia a gente está nós somos surpreendidos não sei se podemos dizer assim com a convocação presencial 100% dos alunos nas escolas públicas distanciamento que nós temos aqui nós não teremos em sala de aula ou seja protocolo é álcool e máscaras e nós sabemos quem está no piso da escola sabe que isso não será cumprido que isso é impossível de ser cumprido mas é assim que o governo de estado quer que nós retornemos para as escolas a professora Zara trouxe quando ela colocou que nós precisamos quando o aluno ele recebe uma aula de qualidade uma aula que faça com que ele sinta-se vontade de aprender isso estimula isso traz ele então nós vimos o que nós perdemos no ano de 2020 e 2021 e quando o Rudá trouxe que os adolescentes eles estão decepcionados com a escola porque a escola não ofertou a ele um suporte emocional o estado está fazendo exatamente isso agora porque nós estamos a proposta é retornarmos para as escolas professora Zara os alunos sem nenhum sem esse suporte emocional e sabendo que muitos desses alunos gente perderam os pais na pandemia para a pandemia essa é a nossa realidade então como que esse estado que apresentou aqui o que não foi apresentado pela secretária aqui e que não cumpriu nenhuma meta não cumpriu nenhuma meta do plano de educação e nós temos que voltar para as salas de aulas sem nenhum cuidado nem com os familiares nem com os estudantes e sequer com os trabalhadores do estado é esse estado é esse é essa proposta que o governo de estado de minas gerais tem para a educação pública não basta só entregar as suas escolas estaduais para a iniciativa privada como para somar não basta transferir as matrículas dos anos iniciais e como foi dito pela deputada do fundamental dois também para o município porque é transferência é isso que a gente está vivenciando eu sou do interior gente na minha região e eu sei que aqui tem algumas pessoas também que são nós temos um problema agora que nós temos uma escola no município e que essa escola com o discurso de municipalizar será ofertado um ensino de tempo integral sendo que os meninos os alunos de quer tiveram o direito de escolher se eles querem um tempo integral porque eles precisam ajudar as famílias na lida do dia a dia na zona rural são filhos de pequenos produtores da família agrícola das famílias das comunidades que precisam ajudar o pai na lida da roça gente para produzir alimento para a família e para a comunidade que são vendidos ali na feirinha e o estado sequer como foi dito trazem alguém para o estado de Minas Gerais que sequer conhece a realidade do nosso estado eu acredito que o próprio governo de estado não conhece a nossa realidade a dimensão do estado de Minas Gerais porque eu que estou no município do noroeste há municípios que se eu quiser visitar são 240 quilômetros de Unaí então quando você vai lá e vê aquela escola precária que não tem quadra que não tem refeitório que o banheiro que o professor usa é o mesmo banheiro que os alunos também usam é essa realidade que nós estamos vivendo em Minas Gerais então como que o que não foi cumprido no plano estadual de educação o governo ainda não investe os 25% e para justificar destina ao invés de destinar recurso para as escolas estaduais para as universidades estaduais destina para as universidades federais não estou questionando que a destinação não porque com certeza a federal fará um bom uso desse recurso mas está deixando de aplicar o recurso do produzido que é advindo dos nossos impostos para o povo mineiro que tanto está sofrendo com esse ataque e propõe para essa casa o regime de recuperação fiscal que é o fim do SUS que é o fim da escola pública nós temos de compreender esse processo todo que o governo está fazendo com Minas Gerais é entregando é acabando com o nosso patrimônio é isso obrigada nós que agradecemos Mirtes pela sua contribuição mais alguém pessoal antes de retornar aqui para as considerações finais enquanto a professora Juliana falava eu me lembrava de um vídeo que eu recebi algumas dezenas de vezes sobre essa questão da ajuda de custo a professora Denise também trouxe isso como eu estou sendo questionada onde foi dito onde foi dito eu vou eu vou compartilhar o vídeo que nós recebemos é importante que o vídeo está circulando desde a semana passada e em nenhum momento a gente teve alguma retratação ou mesmo informação de que o governador não teria falado isso eu tenho acompanhado um completo silêncio posterior a essa a essa entrevista então vamos vê-la para ver o que o governador nos diz Anderson Ries mandou boa noite gostaria de saber o que Romeu Zema acha dos professores que utilizaram recursos particulares para manter o ensino remoto reamp funcionando desde computadores celular internet energia tudo isso ganhando menos de dois mil reais como trabalhar sem as ferramentas bom os professores foram realmente sacrificados durante a pandemia nós paramos de dar aula isso foi no Brasil todo mas tentamos e diria até que estruturamos um dos melhores ensinos a distância do Brasil bem superior a média nacional disponibilizamos tanto por internet quanto por tv quanto por material impresso porque nós temos localidades em Minas Gerais distrito de pequenas cidades que o sinal de internet nem telefone celular chega e nós sabemos que alguns professores tiveram de fazer um esforço é mas assim eu não vi nenhum professor reclamar que ele gastava gasolina e que ele parou de gastar teve esses casos também muita gente deslocava passou a ficar em casa trabalhando não precisou e alguns tiveram de gastar mais com internet mas o estado deu uma ajuda de custo e com relação a contas de telefonia para poder gastar mais e pode ser que nesse caso específico não tenha sido suficiente mas o estado está atento sim reconhece esse esforço dos professores não foi fácil muitos tiveram de se adaptar a aulas a distância quem sempre deu aula presencial tem dificuldade a distância para criança não funciona criança pequena não funciona não você não consegue nem pegar a atenção dela com ela a dois centímetros de distância de você imagina quilômetros né e como está tendo eu deputado Betão eu tive que ouvir esse vídeo várias vezes porque eu não acreditei cheguei a pensar gente esse vídeo pode ser uma montagem para tentar depreciar a imagem do governador nós localizamos o dia e a data dessa entrevista nessa segunda-feira eu e o deputado federal Rogério Correia protocolamos uma notificação ao governador dando um prazo a ele para que ele nos informe qual foi o recurso utilizado quantos profissionais receberam esse recurso qual foi o valor da ajuda de custo para cada professor para cada professora e qual foi a norma que autorizou esse pagamento desse auxílio então nós estamos aguardando a resposta do governador agora de manhã durante as atividades da comissão de administração pública nós tínhamos líderes da base do governo aqui na assembleia eu reafirmei a necessidade do governador do estado não nos informar esses dados e a fala de um governador quando ela não tem reflexo na realidade ela é muito grave a fala de um chefe do poder executivo tem um grande alcance então boa parte das pessoas que ouviram essa entrevista acham que de fato a professora recebeu para trabalhar em casa e ainda mais a questão que antes ela gastava com gasolina e agora não gastou e ninguém nunca reclamou da gasolina então é depreciativo do trabalho da professora eu aguardo a resposta do governador foi protocolado na cidade administrativa nós vamos passar para uma rodada de considerações finais vou passar para a Zara para as suas considerações finais eu queria mais uma vez agradecer o convite acho que de fato a casa está fazendo cumprindo um papel importantíssimo que é de acompanhamento de controle social de transferência de transparência e parabenizá-los por isso e eu acho que como sociedade nós assumirmos que o plano estadual de educação ele não é uma letra morta e não pode se tornar uma letra morta e daí tanto do ponto de vista do tribunal de contas talvez pensar em indicadores para acompanhar essa essa destinação do recurso para a implementação das metas e por outro lado também essa essa casa né continuar agindo no sentido de buscar no ministério público estadual buscar no próprio judiciário os elementos necessários para fazer face a esse estado de coisas né obrigada Zara obrigada vou passar para as considerações da Daila aqui representando o tribunal de contas do estado é bom eu quero agradecer a oportunidade de estarmos presentes nesse evento agradecer aí a presidenta dessa dessa audiência pública a deputada Beatriz Serqueira agradecer o deputado Betão agradecer os colegas que compuseram a mesa nesse nesse momento e falar da importância desse desse momento de encontro de realidades ou seja se nós desejamos conhecer nós precisamos nos encontrar e nos integrar então essa essa visão do mesmo objeto sendo realizada por diferentes setores da sociedade é que com tudo isso nós a nossa expectativa é de que nós consigamos ver com mais clareza a realidade pois só a partir dessa visão é que nós conseguiremos atuar de forma ativa e eu diria proativa para a solução desses grandes problemas e eu não vou me furtar de terminar falando sobre sobre a meta sobre a meta 3 especificamente sobre a estratégia 3.1 que eu acho que ilustra um pouco de todas as metas que foram foco da discussão hoje a meta 1 meta 2 meta 3 meta 5 meta 6 meta 7 meta 11 a estratégia 3.1 ela fala exatamente sobre a implementação da renovação do ensino médio ou seja que pressupõe equipamentos laboratórios e material didático adequado formação continuada dos profissionais da educação articulação com a academia com entidades esportivas culturais eu acho que é dessa integração que a gente consegue caminhar já estou ansiosa pelas próximas audiências muito obrigada mais uma vez obrigada Naila passando para as considerações da Denise de Paula Romano representando o Sindyut agradecer o espaço oportunidade mais uma oportunidade de dar voz a nossa categoria aqui na comissão de educação a importância da avaliação do plano estadual de educação e reforçar o convite amanhã a partir das 13 horas aqui na porta da assembleia legislativa todas as entidades representativas do funcionalismo público e o Sindyut a central única dos trabalhadores e das trabalhadoras amanhã aqui às 13 horas num dia num ato em defesa dos serviços públicos comemorando o dia do servidor público e contra a aprovação do regime de recuperação fiscal muito obrigada obrigada convidar o Rudá para suas considerações finais está conosco virtualmente bom eu quero agradecer esse convite para mim é sempre uma honra estar aqui e dizer basicamente o seguinte nós passamos por uma tragédia histórica isso não acontece em qualquer momento da história é evidente que tem pessoas que tentam relativizar até para poder ter energia eu entendo que aconteceu no mundo inteiro no Brasil não aconteceu como no mundo inteiro nós somos a 12ª economia mundial e nós somos o 7º país em desigualdade mundial 60% dos impostos pagos no Brasil vem de quem ganha até 2 salários mínimos e segundo o Banco Mundial o Brasil é o 2º país em sonegação de impostos do mundo só perde para a Rússia é só ligar os pontos se 60% dos impostos são pagos por pobres e nós somos o 2º país em sonegação de impostos quem é que sonega imposto aqui no Brasil então nós temos nós temos a obrigação nas políticas sociais políticas públicas de devolver o dinheiro dos pobres para os pobres nós não podemos devolver para militares que vão receber mais dinheiro para ser gestor para ONGs para empresários para gestores privados de escola pública nós temos que devolver para os pobres não para os amigos é por isso que um debate como esse é tão importante no estado que sempre como eu disse liderou as políticas educacionais desse país obrigado bom dia para todos muito obrigada Rudá passo para as considerações o professor Marco Antônio que também participa conosco virtualmente bom novamente eu agradeço a oportunidade também em nome do fórum estudal de educação permanente aproveito para cumprimentar todos estavam em Denise querida companheira também faz parte conosco da comissão de monitoramento na sistematização da conferência dizer que todos aqueles que queiram também ter mais uma fonte de análise dos dados de cumprimento ou não das metas podem acessar o endereço aonde está hospedado todos os dados da conferência que é o neja.fai.fmg.br é só digitar no google neja neja o fmg que vai aparecer é o primeiro quando você clica já é a primeira janelinha com o símbolo da conferência estadual de educação lá nós temos todos os resultados todo o regimento todos os dados inclusive com gráfico daquele que foi ou não foi alcançado de acordo com as respostas do próprio município nenhuma melhor fonte do que os municípios para não dar o retorno de todas as metas agradecer a oportunidade de fala agradecer a representação do fórum e novamente desejar boa saúde a todos vacina no braço para todo mundo continue usando máscara e preservem a vida e é claro repudiar aí esse retorno obrigatório de todos os estudantes que ainda não foram vacinados para a sala de aula realmente é uma pena que isso ocorra de cima para baixo não se ouve nós antes de tudo eu sou professor aqui na cidade de Capinópolis Minas Gerais então a gente sabe a importância que o Sindicato tem nessa luta em defesa de todos os nossos professores educadores e trabalhadores da educação é um repúdio mesmo que vem acontecendo o desmonte o desrespeito não cumprimento do plano e é claro também esse retorno obrigatório muito obrigado professora Beatriz e todos e todas muito obrigada também professor Marcos passar para o deputado Betão para suas considerações finais obrigado gente eu queria só me deter um pouquinho mais nessa discussão do do projeto somar eu fiquei aqui eu estou ouvindo e pensando né na situação que nós estamos vendo e repercutiu um pouco Bia aquela discussão que nós fizemos no plenário semana passada a respeito daquele projeto que não permite as organizações sociais de entrar e eu vi a Celina aqui também do SimproMG e a gente estava discutindo essa semana passada a Bia estava dando uma informação deu aqui de novo que é uma empresa de Feira de Santana e que assina a carteira dos professores como instrutores e eu fiquei pensando aqui nessa nesse quadro eu já estou já tenho 35 anos de profissão me aposentei na rede privada Bia ontem anteontem eu descobri que eu me aposentei no estado eu não sabia disso eu mandei um eu fui perguntar porque eu entrei em maio com um pedido de aposentadoria aí eu fui perguntar lá para um para um competente servidor lá da Secretaria Regional de Ensino o Tiago muito bom mesmo lá de fora eu falei ô Tiago como é que está a minha tramitação da minha aposentadoria eu falei Betão você já está aposentado preliminamente desde maio em agosto setembro eu já até recebi salário está tudo tão pequenininho que eu até passei para Denise para ver se está correto lá ela vai colocar lá no jurídico do Sindicato muito pouco mesmo 32 anos no estado com pós-graduação não chega a dois salários e meio aí essa essa situação da dessas escolas eu trabalhei muito tempo em cursinho em cursinho e o cursinho é um negocinho não é cursinho integrado em ensino médio não é cursinho mesmo para o cara fazer vestibular é o caso que é um treinamento você não tem espaço ali para fazer debate para fazer desenvolver as condições intelectuais as relações sociais e trazendo esse tipo de cursinho para dentro dessas escolas pode ser pode ser que a discussão que a secretária fez é que eles vão fazer as provas do IDEB para poder ver como é que se melhorar as notas eles vão ampliar esse laboratório que eles estão fazendo nessas três escolas então pode ser realmente que consiga das três duas escolas ter um uma melhoria ali rapidamente porque é daquela base da linha do ensino de treinamento e eu estou lembrando da Celina aqui porque isso acontece muito na rede privada eles colocam os professores como instrutores para pagar um salário mais baixo para pagar um salário mais baixo que é uma grande luta que tem na rede privada e na rede de idiomas ele pega o cara e assina lá instrutor o salário dele cai lá para um quarto do que é o salário da rede privada no piso do Simpro-MG ou do Simpro-Jugifora são os dois sindicatos que tem então eu deixei claro e comecei a fazer essa discussão nós vamos acionar o Simpro-MG se essas OS entrarem e começar a contratar por instrutor porque quando é uma OS ela passa a ser uma escola com a mesma característica de uma escola privada tanto é que ela vai poder contratar pela CLT vai tirar os professores do estado dessas escolas e vai contratar pela CLT a escola privada então eles vão tentar burlar como já fazem segundo o relato da Bia na Bahia contratando lá como instrutores para você ver até que nós estamos chegando aqui e com certeza se eles obtiveram um bom resultado nas avaliações que os alunos vão fazer eles vão começar a ampliar isso para diversas regiões do estado não tenho dúvida e aí a nossa batalha para poder segurar essa empreitada que o estado de Minas está querendo fazer entregar se desresponsabilizar do ensino médio e se desresponsabilizar do ensino fundamental um e dois vai ficar distribuindo o voucher obrigado Lili obrigado deputado Betão o que nós identificamos é que a OS que ganhou para fazer a gestão das três escolas aqui em Minas Gerais ela tem várias ações na justiça do trabalho exatamente porque ela contrata para cumprir a função de professor contrata monitor então é uma questão gravíssima essa é a excelência de ensino que o partido novo prometeu que traria Minas Gerais professores recebendo como monitores professores recebendo como monitores sem direito as verbas próprias décimo terceiro que não se paga integral e outras verbas trabalhistas que não são recolhidas essa é a excelência de práticas inovadoras vocês desculpem a gente escutou tanto isso aqui práticas inovadoras as melhores práticas do mundo as melhores práticas do mundo vem de quem não sabe nada de ensino médio os colaboradores Beatriz se você me permite não vamos entrar nessa discussão que é longa mas assim tem uma coisa gravíssima nessa história que eu sempre bati em cima que foi no caso da negativa do direito à educação por exemplo se uma dessas OSC elas tiverem um problema com o aluno ou então impedirem ou negarem a matrícula ou acontecer algo seja do ponto de vista religioso homoafetivo que for ou seja se qualquer questão atinente ao direito à educação ele for trazido ou se houver isso você não sabe onde que o cidadão ele vai tentar resolver porque não é mais o estado não cabe mais o direito público administrativo mas também a oferta está na iniciativa privada então você tem uma erosão democrática na coisa porque onde que o pai vai recorrer vai ser no direito público quem vai ser penalizado é o estado ou a própria OSC sabe então é bem dramática essa coisa é dramático gravíssimo e eu vou dizer Zara nós alertamos os colegas parlamentares não é Betão nós fomos à tribuna trouxemos a pesquisa como é que é a Oeste no país inteiro como os tribunais de conta agora estão verificando irregularidades seja na saúde seja na educação trouxemos o histórico dessa OS que ganhou para atuar em Minas Gerais trouxemos a realidade falamos olha toda vez que vocês votam alguma coisa sem escutar a educação vocês arrebentam com a educação o episódio do subsídio foi um exemplo nós imploramos em 2011 não votem votaram destruíram a condição remuneratória dos profissionais da educação a categoria não se recuperou daquela votação em 2011 o que teve em 2015 que a gente conseguiu sair do subsídio voltou ao vencimento básico uma política de três abonos incorporáveis nós não nos recuperamos a verdade é essa a verdade é que os outros setores do funcionalismo tem direitos que a educação não conseguiu recuperar até hoje arrebentou com quem dedicou a vida ao serviço público porque o impacto é maior com quem tem mais tempo de serviço no estado ninguém votou desavisado eu quero acho que essa é a síntese aqui ninguém votou desavisado falamos que toda ausência não tem nomeação de concurso não adianta o governador ir para a rede social nomeamos mil pessoas se a política geral que ele está fazendo é de retirar cargos para concurso público cabe aí um processo de fiscalização como é que o estado está substituindo vagas oriundas de concurso público por contratação por OS porque é tudo cargo vago alertamos alertamos escola com OS não tem eleição para direção de escola vocês estão tirando o direito da comunidade a gestão democrática escola administrada por OS não tem designado não tem designação em OS sabe o que a OS de Betim fez gente a OS de Betim teve a cara porque Betim tem já esse início desse absurdo de gestão por OS em Betim a situação foi tão grave que o critério era por ordem de inscrição na internet é nos chamar de burros porque o critério é político o critério é a rachadinha o critério é você tirar o servidor do estado e se transformar em servidor de governo com cota para cada grupo político fazer suas indicações não está claro isso para a gente que OS funciona exatamente dessa forma que OS lucra com dinheiro público nós alertamos tudo eu citei Betim porque o ministério público está investigou e fez recomendações em relação a contratação e o ministério público ainda alertou vaga de concurso público tem que ser nomeação de concurso público no caso de Betim a questão da contratação de OS não poderia ser em cargo vaga então sim a experiência de outros estados o caos que foi feito tudo isso foi alertado tudo isso foi alertado o ministério público já foi acionado o tribunal de contas será acionado nos próximos dias nós precisamos frear esse absurdo para depois ah pois é não sabia vamos ver como resolve aí depois que se joga na lama o direito à educação da criança do adolescente aí a gente fez a experiência faz a experiência com seu filho faz a experiência com seu neto tira da escola de dois mil três mil reais de boleto que você paga todo mês põe para o OS põe para o OS fazer a gestão da educação do seu filho então a gente vota para o outro aquilo que a gente não quer para a gente cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a Kelly Silva assessora da subsecretaria de desenvolvimento e educação básica que aqui representou a secretária de estado Júlia Figueiredo Naila Garcia diretora da escola de contas do tribunal de contas do estado aqui representando o presidente do tribunal de contas do estado de Minas Gerais Maury Torres a professora Zara Figueiredo doutora em educação pela USP professora do departamento de educação e do programa de pós-graduação em educação na Universidade Federal de Ouro Preto ao cientista político professor Rudar Riz semestre em ciência política doutora em ciências sociais e presidente do Instituto Cultiva ao Marcos Antônio Franco professor da rede estadual membro do fórum estadual permanente de educação em Minas Gerais representando aqui o fórum estadual de educação de jovens e adultos e também o fórum estadual permanente da educação Denise de Paulo Romano professor e coordenador geral do CINDIUT Minas Gerais agradecemos a presença de todos todos que nos acompanharam virtualmente todos que estiveram conosco aqui no auditório na sede da Assembleia Legislativa convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada amanhã às oito horas da manhã com a finalidade de debater monitoramento das metas quatro, oito, nove e dez do plano estadual de educação lei 23.197 de 2018 que tratam da inclusão formação profissional e equidade políticas que visam a superação das desigualdades inclusão educacional garantia do direito ao trabalho e ao reconhecimento e proteção da diversidade determina a lavratura da ata amanhã será nossa terceira atividade nesse ciclo de avaliação do plano estadual de educação então deixo a todos o convite para continuarem conosco nesse processo de avaliação do plano estadual de educação teremos a nossa próxima reunião amanhã e na próxima semana dia 4 e dia 5 as nossas próximas atividades determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos uma boa tarde para todos nós vamos fazer